A Divina Liturgia, de Monsenhor Pedro Arbex, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. A Divina Liturgia, explicada e meditada a introdução à liturgia bizantina Monsenhor Pedro Arbex, sacerdote e teólogo meuquita católico, eterna seja sua memória. 1. Introdução, sacrifício e sacramento a missa é o ato litúrgico durante o qual renova-se de modo místico e incluindo o sacrifício cruento de Cristo na cruz, e administra-se aos fiéis, pela Eucaristia, o alimento espiritual para as suas almas. Na missa, portanto, celebra-se não somente um sacramento, o maior dos sacramentos, mas renova-se também um sacrifício, o verdadeiro e perpétuo sacrifício da nova aliança. A Eucaristia é sacrifício, enquanto se oferece, é sacramento, enquanto se recebe. Sacrifício em geral ou sacrifício é a oferta voluntária de uma coisa sensível que é destruída, se for um ser inanimado, ou imolada, se for um ser animado, feita por um ministro legítimo, a Deus só, para reconhecer seu domínio absoluto e, no caso de pecado, para aplacar sua justiça e obter a reconciliação e a união com ele. O sacrifício, que é o ato de culto mais característico e mais sublime, deriva da dupla obrigação do homem para com Deus, a nossa dependência absoluta dele, como criaturas, a nossa inimizade com ele, como pecadores. A necessidade do sacrifício como reconhecimento da nossa dependência de Deus sempre existiu, mesmo no estado de inocência de nossos primeiros pais, no paraíso terrestre, antes da queda, Adão e Eva, mesmo se não tivessem pecado, teriam de oferecer sacrifícios a Deus, em sinal de submissão e de gratidão. Quando, porém, o pecado abriu um abismo entre Deus e o homem, o sacrifício assumiu uma segunda finalidade, tornando-se o meio de reconciliação. O sacrifício, enquanto expiação do pecado, tem o caráter de representação ou substituição. 1. A essência do sacrifício é a destruição de uma coisa sensível ou a imolação de um ser vivo. A melhor maneira para o homem exprimir sua dependência e a dependência das outras criaturas é, evidentemente, a morte voluntária, isto é, o fato de entregar livremente sua vida àquele de quem a recebeu. Foi isto que Deus quis fazer entender aos homens quando ordenou a Abraão que lhe molasse seu filho único, Isaac. Mas, quando logo depois, satisfeito pela obediência cega de seu servo, substituiu Isaac por um carneiro, desaprovou ao mesmo tempo os sacrifícios humanos, aos quais tinha direito, e indicou o modo de substituí-los. 2. O ministro do sacrifício deve ser legítimo. O sacrifício é um ato de culto público. Ninguém pode cumpri-lo se não tiver títulos para falar ou agir em nome da sociedade. Na lei evangélica como na lei mosaica, e até entre os pagãos, somente os sacerdotes são delegados para esta missão. 3. O fim. O escopo do sacrifício é reconhecer o absoluto domínio de Deus e aplacar sua justiça. Se o ofendemos pela criação existe entre o Criador e sua criatura um laço que os ligam ao outro, laço de soberania da parte do primeiro, e laço de dependência da parte do segundo. O sacrifício é o ato pelo qual exprimimos esta relação e proclamamos, de um lado, a infinita grandeza de Deus, e, de outro, o nosso nada, a nossa pequenez, e no caso de natureza decaída, nossa ingratidão e nosso arrependimento. A coisa essencial num sacrifício é dar ou renunciar a um objeto de valor. Valor em seu para quem dá, por amor de Deus. Para dar a esta oferta todo o seu significado, os homens costumavam destruir o objeto ausensível. Esta destruição impedia que se pudesse voltar a possuir aquele objeto e com isto se exprimia a verdade seguinte, que não somos nada diante de Deus. A dádiva oferecida ocupava o lugar do homem. Por isso aquele que fazia a oferta colocava, muitas vezes, a mão sobre o animal sacrificado, e fazia-se aspergir com o sangue ainda quente e fumegante da vítima. Assim fizeram Abel, Caim, Noé. Abel imolou e queimou as premissas dos seus rebanhos. Caim, seu irmão, queimou os frutos da terra. Noé matou e queimou animais à saída da arca. Sacrifícios sangrentos e não sangrentos. Todos os povos e todas as religiões tiveram seus sacrifícios. Aparecem já praticados pelos filhos dos nossos primeiros pais, Caim e Abel, GN4, e achamos-los em todas as épocas entre os pagãos e os judeus, egípcios, caldeus, assírios, persas, gregos, romanos, etc. Ofereciam sacrifícios a seus deuses para aplacá-los ou para implorar seu auxílio. Chegaram até a imolar seres humanos. Sabemos, pela Sagrada Escritura, que o rei dos Moabitas, para escapar ao cerco do rei de Israel, imolou seu filho primogênito. Os fenícios e outros povos da Ásia sacrificavam, todos os anos, crianças a Moloque, o deus do fogo com cabeça de touro. O que os pagãos imolam, escrevia São Paulo aos coríntios. A humanidade, mesmo em volta nas trevas da ignorância e da perversão, sempre sentiu a necessidade de oferecer sacrifícios à divindade, ainda que confundindo o verdadeiro deus com os falsos ídolos. Em Atenas, no tempo de São Paulo, não havia entre os inúmeros altares um altar ao deus desconhecido. Havia sacrifícios cruentos e sacrifícios incruentos, sangrentos e não sangrentos. Os primeiros consistiam na imolação, no derramamento do sangue de uma vítima escolhida no reino animal, bezerros, carneiros, ovelhas, cabras, rolas e até seres humanos. Nos segundos, em que não se derramava sangue, as ofertas eram escolhidas no reino vegetal e podiam ser objetos sólidos, trigo, farinha, pão, frutos da terra, etc., ou líquidos vinho, azeite. Os sólidos eram queimados e os líquidos derramados ao pé do altar. Oferecia-se também incenso. Sacrifícios do Antigo Testamento ou da lei mosaico. Os sacrifícios dos pagãos não eram senão tentativas para chegar ao verdadeiro sacrifício de expiação ou de ação de graças à divindade. Ofereciam animais sem defeitos físicos, crianças inocentes ou produtos escolhidos da terra, para serem vítimas perfeitamente imaculadas e, portanto, agradáveis aos deuses. Quando Deus escolheu para si, nos descendentes de Abraão, um povo eleito, do meio do qual ia nascer o Salvador do gênero humano, ele próprio fez a Moisés, após a saída do Egito, numerosas prescrições sobre os sacrifícios que lhe deviam ser oferecidos, enquanto durava a Antiga Aliança. No Antigo Testamento tudo era coberto de sangue como figura do sangue de Jesus Cristo que nos devia purificar Bossuet. Pela Bíblia sabemos que os judeus tinham três tipos de sacrifícios. Os holocaustos, os sacrifícios de expiação e os sacrifícios pacíficos. 1. No holocausto, gr, holos, inteiro, e caustos, queimado, chamado também sacrifício perfeito, a vítima era imulada e inteiramente consumida pelo fogo sobre o altar. Demonstrava-se assim o domínio absoluto de Deus sobre suas criaturas, representadas pela vítima. No Templo de Jerusalém, único lugar onde se podiam oferecer sacrifícios, todo dia ao nascer do sol e à tarde imulava-se um cordeiro que devia ser queimado por completo, e aos sábados, em vez de um, sacrificavam-se dois cordeiros pela manhã e dois à tarde. Ao mesmo tempo, no altar dos perfumes, um outro sacerdote queimava incenso sobre o braseiro que ali se encontrava. É esta última função que desempenhava Zacarias, quando lhe apareceu o anjo para lhe anunciar que teria um filho, a quem porá o nome de João ele ser um. 2. Os sacrifícios expiatórios destinavam-se a aplacar a colera do céu, a expiar os pecados do povo, e a purificá-lo das suas iniquidades. Destas vítimas, uma parte era queimada sobre o altar e outra ficava reservada para o sustento dos sacerdotes. Cada ano os judeus celebravam a festa da expiação, Yom Kippur. Neste dia o sumo sacerdote oferecia em holocausto um touro para expiação de seus próprios pecados e dos pecados da sua família, e um bode oferecido pelo povo, para a expiação dos pecados da comunidade. Em seguida, pondo suas mãos sobre a cabeça de um segundo bode vivo oferecido também pelo povo, carregava-o de todos os pecados da nação e o expulsava para o deserto, levando assim simbolicamente para longe de Deus as iniquidades de seu povo. Bode expiatório. No dia da sua purificação, isto é, 40 dias após o nascimento de Jesus, Maria e José, em obediência à lei, levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício, de expiação, um par de rolas ou dois pombinhos. Eles serão 2,22 a 24. 3. Os sacrifícios pacíficos tinham por finalidade dar graças a Deus pelos bens e dons recebidos, pedir-lhe uma graça ou cumprir uma promessa, após a imulação da vítima. Uma parte dela era queimada no altar, uma outra reservada aos sacerdotes e uma terceira consumida, num convívio sagrado, pela pessoa que mandou oferecer o sacrifício e pelos membros de sua família. Esta refeição figurava a Eucaristia. Além dessas três espécies de sacrifícios sangrentos, havia os sacrifícios não sangrentos, oblações, que acompanhavam obrigatoriamente os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, ou podiam ser feitos isoladamente. A matéria oferecida era uma substância, sólida ou líquida, mais frequentemente incenso, farinha, misturada com sal e azeite, ou vinho. Todos estes sacrifícios não eram senão figura do verdadeiro sacrifício da nova aliança selada pelo sangue de Cristo. Por isso cessaram, conforme os profetas o tinham anunciado, depois do sacrifício do Calvário. O símbolo deve ceder o lugar à realidade, como a noite à luz. São Paulo, na sua Epístola aos Hebreus, 9,11, diz a esse respeito, Cristo veio como pontífice dos bens futuros, e passando por um tabernáculo mais excelente e perfeito, não feito por mão do homem, quer dizer, não deste mundo. Entrou no santuário não pelo sangue de budis ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, e de uma vez para sempre, porque alcançou a redenção eterna. Ora, se o sangue dos cabritos e dos touros e a aspersão da cinza do manovilha santificos impuros pela purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Santo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Sacrifício da nova aliança na nova aliança, há um só sacrifício, o sacrifício que Jesus Cristo instituiu na última ceia, consumou no dia seguinte sobre a cruz e que a missa renova todos os dias. Jesus, sacrificador e vítima nos sacrifícios antigos, o sacerdote era distinto da vítima. Escolhiam como vítima, nos sacrifícios cruentos, considerados os mais perfeitos, um ser vivo, de preferência um animal doméstico, que, por pertencer ao homem, podia legitimamente substituí-la. Ofertavam-no a Deus, separando-o de todo uso profano, para consagrá-la ao serviço e à honra da divindade. Imolavam-no em seguida, a fim de mostrar que o pecador, tendo ofendido a Deus, não tinha mais o direito de viver, que merecia a morte. Em certos sacrifícios, após ter queimado uma parte da vítima, comiam a outra parte, para comungar assim a vítima e, por meio dela, a divindade. Porque, após a glorificação de Deus, a união com ele, quebrada pelo pecado, era o fim para o qual tendia o sacrifício. Portanto, três atos principais constituíam o sacrifício, o oferecimento, a emolação e a comunhão, que se chamava também consumação. Tudo isto não eram senão figuras ou símbolos que preparavam o sacrifício verdadeiro, o sacrifício que o devia oferecer o homem Deus, o sumo sacerdote da nova lei, para glorificar a Deus e salvar seus irmãos. Ora, Deus tem direito a homenagens infinitas, para render-lhe tais homenagens e reparar a ofensa a ele feita pelo pecado. Era necessário um sacrifício de valor moral infinito. E, para que assim seja, Jesus, nosso sumo sacerdote, quis ser não somente o sacrificador, mas também a vítima. Só deste modo, sob este duplo aspecto, o sacrifício oferecido por ele teria verdadeiramente um valor infinito, pois a dignidade de um sacrifício depende da dignidade da pessoa que o oferece e da vítima oferecida. Ora, Jesus, sacerdote e vítima, não é outro senão o homem Deus, isto é, uma pessoa infinita. Desde o primeiro instante de sua encarnação no seio virginal de Maria, Cristo se ofereceu a seu pai como vítima para substituir todos os holocaustos. Lemos na Epístola aos Hebreus 10,5 a 6. Entrando no mundo, Cristo diz, Tu não quiseste sacrifício nem oblação, mas me deste um corpo. Os holocaustos pelo pecado não te agradam. Então eu disse, Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E toda a sua vida foi uma cruz e um martírio, orientada para a emulação final que constituíra o ato essencial de seu sacrifício. Sua emulação como vítima começa com sua paixão, no jardim da agonia, para terminar no calvário. Mas, antes de se deixar emolar pelos algozes, Jesus quis de novo oferecer-se como vítima e, desta vez, num verdadeiro sacrifício, acompanhado de ritos misteriosos, o sacrifício da última ceia. Tomai e comei. Este é o meu corpo, dado por vós. Bebei todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. No jardim das oliveiras, vendo-se carregado dos pecados dos homens, submerso pelas águas turvas de todas as iniquidades humanas e isto diante do Deus de toda a santidade, uma tristeza mortal apoderasse de sua alma e um suor de sangue corre-lhe ao longo do corpo. Gostaria de ver longe dele este cálice de amarguras, mas submete-se à vontade de Deus. Meu Pai, se é possível, permiti que passe de mim este cálice. Faça-se, contudo, não como eu quero, mas como vós quereis. MT 26,39 Traído por Judas, renegado pelo chefe dos doze, abandonado por quase todos os seus discípulos. Esbofeteado, injuriado pelos servos do sumo sacerdote, condenado pelo Sinédrio por ter se proclamado filho de Deus, condenado por Pilatos que, no entanto, momentos antes tinha proclamado sua inocência, flagelado, coroado de espinhos e carregando uma pesada cruz, sob penosamente o monte Calvário, estende seus membros doloridos, vê seus pés e suas mãos traspassados pelos cravos, ouve os insultos e as zombarias dos chefes de seu povo, escribas e fariseus. E em vez de se vingar, como bem poderia fazer, pede a seu pai que lhes perdoe, porque não sabem o que fazem. Ele é o bom pastor que dá a sua vida por suas ovelhas. Conforme tinha dito, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Ninguém me tira a minha vida, mas eu a entrego por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de retomá-la novamente. Este é o mandamento que recebi de meu pai 1010. Cumprido o mandamento, pôde exclamar, está tudo consumado. Só lhe falta permitir a morte e levar a sua vítima voluntária. E o fez oferecendo-se pela última vez a seu pai como vítima de propiciação. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito a lhe ser 23,46. Dizendo isto, expirou, e Deus foi glorificado como jamais o tinha sido. E os homens foram salvos. Os antigos, após a imulação da vítima, desejavam o sinal que comprovasse ter sido a oferta aceita por Deus. Às vezes o Senhor enviava o fogo do céu para consumir a vítima que, então, se levava ao céu como um sacrifício de agradável odor. Ver Elias, houve algo de análogo após a imulação do Calvário. Em vez de enviar o fogo do céu, para consumir a vítima, Deus ressuscitou o seu filho, conferindo a seu corpo glorioso um poder santificador que se exercerá pela Eucaristia, banquete sagrado pelo qual entramos em comunhão com a vítima e por meio desta com Deus a quem foi oferecida. Quarenta dias após sua ressurreição, Cristo subiu glorioso ao céu, de corpo e alma, para sentar-se à direita do Pai, onde, continuamente, advoga a nossa causa e intercede por nós. São Paulo, após ter observado que os sacerdotes da lei antiga tinham necessidade de sucessores porque eram mortais, acrescenta, mas este Cristo, como permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno, e por isso pode salvar perpetuamente os que por ele chegam a Deus. Está sempre vivo para interceder por nós. Tal é, com efeito, o pontífice que nos convinha, santo, inocente, imaculado, segregado dos pecadores e mais elevado do que os céus, que não precisa, como os outros sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, em primeiro lugar pelos seus pecados, depois pelos do povo, porque isto o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo a Hb 7,24 a 27, sacrifício eucarístico na noite em que foi entregue, no decorrer da ceia pascal, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, o abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é meu corpo que é entregue por vós, do mesmo modo, tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que vai ser derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados, e acrescentou, fazei isto em memória de mim, o cordeiro que os judeus imolavam não era senão o símbolo do verdadeiro cordeiro de Deus, que veio imolar-se para tirar os pecados do mundo, sem dúvida, somente no dia seguinte, este cordeiro será imolado de modo sangrento na cruz, mas na ceia ele está já oferecido como vítima destinada com antecedência à morte, Jesus se oferece como vítima aceitando livremente a morte que lhe será imposta, no dia seguinte, oferece de maneira ritual e mística a emolação que, no dia seguinte, será realizada de maneira visível e sangrenta, doravante sua vida não lhe pertence mais, ele a entregou já para a salvação do mundo, assim, o salvador é sacerdote segundo a ordem e o ritual de Melquisedeque, este último ofereceu a Deus em sacrifício pão e vinho, Jesus, na última ceia, ofereceu-se a si próprio, sob as espécies do pão e do vinho, tornando assim realidade o que o salmista tinha predito, há muitos séculos, o senhor fez o juramento e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Após ter convertido o pão e o vinho em seu corpo e em seu sangue, Jesus disse a seus discípulos, faze isto em memória de mim, com estas palavras, deu-lhes o poder de consagrar seu corpo e seu sangue, e impós-lhes o dever de se lembrarem dele, São Paulo nos explica de que maneira se faz essa lembrança, todas as vezes que comedes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor 1 Cor 11, 26, É, pois, Jesus crucificado que a Eucaristia nos lembra, é seu corpo partido, seu sangue derramado, a missa durante a qual a Eucaristia é consagrada é, portanto, um memorial da paixão de Cristo, de Cristo agonizando, de Cristo morrendo por nós, é também uma representação viva do sacrifício da cruz, o sacerdote é o mesmo, a vítima também, o sumo sacerdote da nova lei, ou melhor, o único sacerdote, é Jesus Cristo, e se nem isso ele se oferece pelo ministério dos sacerdotes, é unicamente porque ele assim quis fazer depender sua presença no altar da vontade e da ação de um homem, o sacerdote não é sacerdote senão em dependência de Cristo, e só age como seu representante, na consagração ele diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue e não isto é o corpo de Cristo, isto é o sangue de Cristo, assim como a última ceia foi um verdadeiro sacrifício porque, oferecia a vítima que ia ser imolada no dia seguinte, assim também a missa é um verdadeiro sacrifício, por quê? Renova a oferta da vítima já imolada no Calvário, ponto cumprindo a ordem do Senhor, fazer isto em memória de mim, os apóstolos e depois deles os seus, sucessores, os bispos e os sacerdotes, têm sempre oferecido este sacrifício, no tempo dos apóstolos, os cristãos já se reuniam para o que chamavam a fração do pão especialmente ao domingo, nos atos dos apóstolos, lemos no capítulo 20, no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, São Paulo diz muitas vezes que benziam e bebiam o cálice que partiam e comiam o pão, o cálice de bênção, escreve-lhe aos coríntios, que consagramos não é, porventura, a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Senhor, O Cor 10,16 A Missa Através dos Tempos nos Tempos Apostólicos Sobre a celebração da missa nos tempos apostólicos, encontramos algumas informações nos atos dos apóstolos, e nas epístolas de São Paulo, não nos fornecem, porém, uma descrição completa da liturgia primitiva, mas somente ilusões ou referências esparsas que, juntadas, nos permitem, a certo ponto, ter uma ideia da maneira como os apóstolos e seus primeiros sucessores celebraram a liturgia, Dizemos a certo ponto, porque naquela época não havia ainda ritos rigorosamente unificados, determinados com antecedência e dados proficiais e obrigatórios, os cristãos de origem judaica continuam durante um período não muito breve, a tomar parte no serviço religioso que se realizava no Templo de Jerusalém ou nas sinagogas, promovendo, porém, reuniões próprias, em casas particulares, para render a Deus o culto de acordo com sua nova fé, e, quando se afastaram definitivamente da sinagoga, não deixaram de seguir a mesma ordem que os judeus no serviço religioso, ou seja, leituras da Bíblia com homilias sobre o texto lido, canto dos salmos e orações, esta parte herdada dos judeus, constitui o núcleo da primeira parte da nossa missa, conhecida como liturgia dos catecúmenos ou liturgia da palavra, a este serviço religioso da sinagoga, foram-se acrescentando elementos novos próprios às reuniões cristãs, que são, 1. O agape ou ceia fraternal que os cristãos tomavam no início das suas reuniões e do qual fala São Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios 11,20 a 21, 2. Certas manifestações de carismas ou dons espirituais que acompanhavam nos primeiros anos do cristianismo a efusão do Espírito Santo, como o dom da profecia e das línguas, 1. Cor 12,13,14 O dom das línguas era a capacidade de falar em línguas desconhecidas até daquele mesmo que falava, em excesso de entusiasmo e de gestos, o glossólogo cantava os louvores a Deus, claro que não aproveitava o próximo, Mas, como dava muito na vista, era muito desejado dos coríntios. Profecia, aqui, é sobretudo a pregação inspirada para edificar, exortar e consolar. Por suas funções de utilidade comum, o apóstolo lhe confere primazia sobre o dom das línguas. Desejo que todos vós faleis línguas, mais ainda que profetizeis, pois quem profetiza é superior a quem fala línguas, a não ser que ele traduza, para que a igreja receba a edificação 14,5. Se dizes um louvor só em espírito, como poderá o não iniciado dizer o amém à tua ação de graças? Porque ele não sabe o que dizes. Tu darás muito bem graças, porém o outro não se edifica. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vós. Porém, na igreja, prefiro falar dez palavras inteligíveis para instruir aos outros do que dez mil palavras em línguas. Estranhas 14,16-19.3 A ceia do Senhor que se celebrava especialmente aos domingos e na qual se fazia a consagração do pão e do vinho seguida da comunhão. O ágape e a manifestação dos carismas desapareceram rapidamente da igreja por causa do desvirtuamento da sua finalidade. Com efeito, no início os fiéis mais ricos traziam o necessário para a mesa. Aqui todos se assentavam como irmãos. Numa demonstração de unidade e caridade cristã. Logo, porém, surgiram os abusos que o apóstolo censura, não punham mais em comum. Mas cada um comia o que levava. E os pobres, que nada podiam levar, ficavam com fome e humilhados. Houve também excessos na bebida e desordens na manifestação dos carismas. São Paulo censura nos coríntios os abusos aos quais se entregaram. Lembrando-lhes que não lhes ensinou a promover banquetes dominados pelo egoísmo e pela desordem. Mas sim a fazer o que o Senhor Jesus fez na noite em que a foi entregue. Isto é, que competia aquele que preside a reunião tomar pão, benzê-lo, partí-lo, consagrá-lo com as mesmas palavras que Cristo pronunciou. Comungar dele e distribuí-lo aos fiéis. E fazer o mesmo com o cálice. Para dar uma significação mais clara a estes ritos e sobretudo para fazer compreender mais facilmente o verdadeiro sentido das palavras. Isto é meu corpo. Isto é meu sangue. O celebrante fazia a narração dos atos pelos quais Cristo instituiu a Eucaristia. Na última ceia. De modo que as palavras isto é meu corpo. Isto é meu sangue. Viam em seu lugar como pronunciadas por Cristo pela boca do sacerdote. Presbítero. O preceito do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Acrescentado após a consagração do cálice. Dava. Em sejo a recordação da paixão. Da morte. Da ressurreição e da ascensão do Cristo a céu. O ponto com efeito. Por estes mistérios. O Salvador se ofereceu em sacrifício a Deus Pai. Assim também o celebrante. Reproduzindo estes ritos e recordando estes mistérios. Oferecia a mesma vítima ao Pai. Eis a origem natural da oração que segue as palavras da consagração em todas as liturgias. E Ananese. Ou lembrança. Lembrando-nos deste. Vírgula. Para a época que seguiu a morte dos apóstolos. Um dos documentos mais antigos e mais interessantes é uma apologia dos cristãos escrita por São Justino. Que morreu em 165. Entre 150 e 155 dirigiu ele ao imperador romano Antonino sua primeira apologia na qual descreve o que se pratica nas assembleias cristãs. Afim de mostrar que as atrocidades que lhes são atribuídas pelos pagãos são puras calúnias. Nele refere-se duas vezes as celebrações eucarísticas. Não nos transmite um texto completo da liturgia nem fórmulas de orações ou de exortações eucarísticas. Mas a sequência detalhada dos atos praticados nestas assembleias e a maneira como era celebrada a Eucaristia em Rome e nos países onde ele viveu. A Palestina, onde nasceu. E o Egito. Eis sua descrição de uma reunião dominical. No dia dito do sol, domingo. Reúnem-se em um mesmo lugar todos os cristãos. Os que residem nas cidades e os que residem no campo. O leitor lê trechos tirados das memórias dos apóstolos, Novo Testamento, e dos livros dos profetas Antigo Testamento. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para explicar aos presentes o que foi lido e exortá-los a pôr em prática tão belos ensinamentos. Homilia. Em seguida, levantamos-nos todos e dirigimos a Deus orações e suplicas. Súplica insistente ou equitene. Após o Evangelho. Suspendendo as orações. Abraçamos-nos uns aos outros. O escuro da paz. Depois levam aquele que preside a reunião dos irmãos em Cristo. Pão e um cálice contendo vinho. Misturado com água. Processão do ofertório. O Presidente toma o pão e o cálice. Louva e glorifica o Pai do Universo em nome de seu Filho e Espírito Santo. Dirige-lhe abundantes ações de graças por ter-se dignado dar-nos estes dons. Anáfora. Terminada esta ação de graças. Eucaristia. Todos os presentes exclamam. Amém. Depois os ministros que chamamos de áconos distribuem a todos os presentes o pão da Eucaristia e o vinho misturado com água. Comunhão. Estes mesmos diáconos levem aos ausentes sua parte do pão e do vinho eucarísticos. Por fim, os ricos socorrem os indigentes. Coletas. A partir do século IV as alusões da Eucaristia são mais numerosas mas menos precisas por causa da disciplina do arcano ou segredo, que foi adotada pela Igreja e que proibia falar da Eucaristia aos não cristãos. Nos quatro primeiros séculos, dos numerosos documentos que temos sobre as celebrações litúrgicas nos quatro primeiros séculos traço como, por exemplo, a de Daqué, ano 90, Apologia de São Justino, cerca de 150. As homilias de origens mais 254 a 255. As constituições apostólicas, entre 374 e 10. Pode-se concluir que em todas as igrejas, Roma, Alexandria, Antioquia e Norte da África, havia grande uniformidade nas linhas gerais. Isto é, liturgia dos catecumenos com leituras, homilia e oração. Liturgia dos fiéis com o ósculo da paz, suplicas, anáfora ou ofertório, narração da última ceia, consagração, ananese e comunhão. Esta uniformidade restringia-se, todavia, às linhas gerais, pois o celebrante tinha grande liberdade na composição das orações e na ordenação dos pormenores rituais, desenvolvendo o mesmo tema. Ação de graças pelos dons recebidos. Cada celebrante o fazia a seu modo. Por isso temos fórmulas parecidas no fundo e diferentes na forma. Esta liberdade, porém, não será um obstáculo à unificação progressiva das celebrações. Com efeito, as cerimônias repetidas frequentemente tornam-se costumes fixos, ritos mais imponentes e mais complicados que dificilmente o celebrante poderia modificar. Quanto às orações, o bispo ou sacerdote devia seguir uma norma geral no desenvolvimento das ideias. E quem reza pelas mesmas intenções acaba, forçosamente, repetindo as mesmas palavras e fórmulas repetidas por muitos tornam-se tradicionais, especialmente se provenientes de grandes bispos. Seus discípulos ou sucessores as guardarão com respeito e fidelidade. Outra causa para esta unificação foi a influência das grandes metrópoles. As igrejas de Antioquia, de Alexandre e de Roma empenhavam-se em propagar a fé cristã nas regiões vizinhas. As novas igrejas adotavam os usos litúrgicos da igreja mãe que as fundou. E assim os vários ritos foram conhecidos pelo nome da grande igreja que os usava. Rito Antioquiano, Rito Alexandrino, Rito Romano, Rito Bizantino, relativo a Bizâncio e Constantinopla. A partir do século V, no fim do século IV e começo do século V encontram-se quase definitivamente constituídas três famílias litúrgicas, ou ritos, conhecidas pelos nomes das três grandes igrejas patriarcais, a saber, o Rito Romano, o Rito Alexandrino e o Rito Antioquiano. O primeiro e suas ramificações formam o que se convencionou chamar Ritos Ocidentais e os dois últimos, Ritos Orientais. 1. O Rito Ocidental ou Latino teve duas ramificações principais. O Rito Romano, em uso em Roma, e o Rito Galicano, na Galha. Este último dividiu-se, dando origem ao Rito Celta. Ilhas Britânicas, Africana do Norte, Moçárabe e Ambrosiano. Atualmente o Rito Latino apresenta três liturgias. A Romana, a mais importante e que inclui vários costumes particulares de dioceses e ordens religiosas, como, por exemplo, os dos dioceses de Braga, em Portugal, e de Lyon, na França, e os dos Dominicanos, dos Beneditinos etc. A Moçárabe, em uso nas catedrais de Toledo e Salamanca, na Espanha, e o Ambrosiano, em uso em Milão e proximidades, na Itália. 2. Ao Rito Alexandrino, pertencem atualmente o Rito Copta, no Egito, e o Rito Etíope, ou Abicínio, na Etiópia, usados por católicos e não católicos. 3. Do Rito Antioquiano, derivam a maioria dos ritos orientais em uso atualmente, o síriaco, o caldaíno, o armênio, o maronita e o bizantino. 3. O Rito Bizantino. O Rito Bizantino tira o seu nome de Bizâncio, cidadezinha situada sobre o Bósforo, aos confins da Europa e da Ásia, na antiga Ásia Menor, atual Turquia. Constantino Magno transformou-o em cidade grande e lhe deu o seu nome, Constantinopla, cidade de Constantino, inaugurada em 330, passou a ser a capital do Império Romano Oriental. Um de seus grandes e santos bispos foi São João Crisóstomo, 398 a 404, morto no exílio em 407. A liturgia de Antioquia chegou até ela com as particularidades introduzidas por Cesareia de Capadócia, sede episcopal de São Basílio Magno, mais 379. Em razão da centralização civil e religiosa levada a efeito por Constantinopla, e das prerrogativas que lhe otorgavam os concílios ecumênicos de Constantinopla, 381, e de Calcedônia, 451. Canon 28, dando-lhe o nome de Nova Roma e o primeiro lugar após esta última. A cidade imperial tomou a preeminência no Oriente e as inovações, para serem legítimas, deviam ser aprovadas por ela. O rito da capital difundiu-se rapidamente pelas províncias mais longínquas do Oriente cristão, pela Europa e pela Ásia. No século XIII os patriarcados melquitas de Alexandria, de Jerusalém, de Antioquia, abandonaram seu antigo rito para adotar o de Bizâncio. Em nossos dias seguem este rito mais de 200 milhões de fiéis entre católicos e ortodoxos, espalhados pelo mundo inteiro, até nas Américas. Pode-se afirmar que, hoje, do ponto de vista da extensão geográfica e do número de fiéis, rito bizantino equivale a rito oriental, quase como rito romano a rito ocidental Salaville. Conhecer, venerar e conservar e fomentar o riquíssimo patrimônio litúrgico e espiritual dos orientais há de máxima importância para guardar fielmente a plenitude da tradição crista e realizar a reconciliação dos cristãos orientais e ocidentais. Decreto sobre ecumenismo Um sublinhado 1 Longe de obstar a unidade da igreja Certa diversidade de costumes e usos Antes aumenta-lhe o decoro e contribui não pouco para cumprir sua missão Decreto sobre ecumenismo 16. Há no rito bizantino três liturgias 1. A liturgia dos pré-scientificados É antes um ofício de comunhão solene É celebrada às quartas e sextas-feiras da quaresma, nas catedrais 2. A liturgia de São Basílio 3. A liturgia de São João Crisóstomo Esta última seria uma abreviação da de São Basílio É ela que se celebra quase todos os dias e que vamos tentar explicar . A missa de São João Crisóstomo A missa de São João Crisóstomo divide-se em três partes A preparação das oferendas ou da matéria do sacrifício A liturgia dos catecumenos ou liturgia da palavra A liturgia dos fiéis ou liturgia eucarística Simbolismo As cerimônias da missa são cheias de simbolismo E não é de estranhar, pois o próprio Cristo, como vimos, quis que a Eucaristia seja um memorial da sua paixão, morte e ressurreição E a igreja ordenou a divina liturgia de modo a nos lembrar a pessoa do Salvador e os mistérios da sua vida sobre a terra Quanto ao simbolismo, divide-se a missa em quatro partes A primeira vai da preparação até a procissão do Santo Evangelho E simboliza a vida oculta de Cristo A segunda parte vai da procissão do Evangelho até a procissão do ofertório E simboliza a vida pública de Cristo A terceira parte vai da procissão do ofertório até depois da comunhão E simboliza a vida padecente de Cristo Paixão e morte A quarta parte vai de depois da comunhão até o fim E simboliza a vida gloriosa de Cristo Celebração de frente para o povo Na liturgia romana renovada o celebrante é considerado como o presidente da Assembleia O anfitrião dos comensais na mesa do Senhor Por isso lhe é recomendado, não prescrito, celebrar de frente para o povo Na liturgia bizantina o celebrante é considerado mais como guia O introdutor dos fiéis ao banquete eucarístico E seu porta-voz na sua audiência com Deus Como pastor que caminha adiante do rebanho para conduzi-lo às fontes da graça e da salvação Ele é Cristo caminhando adiante de seus discípulos Quando subia a Jerusalém ao encontro de sua paixão e morte MC 10,32 Que vai renovar misticamente sobre o altar Por isso não se adotou o uso de celebrar de frente para o povo A liturgia não é unicamente ceia, é também sacrifício Frequentemente, porém, o celebrante volta-se para a Assembleia Para transmitir-lhe os ensinamentos e os preceitos do Mestre e desejar-lhe a paz Duas vezes anda no meio dela como fazia Cristo Procissão do Evangelho e procissão do ofertório Primeira parte da missa Preparação das oferendas ou matéria do sacrifício Prótese Esta primeira parte se faz secretamente, dentro do santuário Sem a participação dos fiéis Simbolizando assim os há 30 anos de vida oculta que o Salvador passou preparando-se para o seu ministério público Após ter risado as orações chamadas oração da porta Porque se fazem diante da porta santa Que dá acesso ao santuário E dos ícones do Salvador e da Mãe de Deus O sacerdote entra no santuário Paramenta-se Lava as mãos e se dirige para o altar pequeno Chamado altar da preparação O prótese E situado à esquerda do altar mor Sobre ele acham-se já colocados os objetos que vão servir para o sacrifício A saber O cálice A patena O asterisco Os véus Grande e pequenos O pão A água e o vinho E uma pequena espátula Em forma de lança O pão do sacrifício só pode ser de farinha de trigo pura e com fermento Chama-se prósfora Isto é Oferenda Oblata Porque eram os fiéis que o ofereciam para o sacrifício Antigamente usavam-se cinco pães Mas hoje um só é suficiente E até está se introduzindo o costume do uso de hóstias pré-cortadas De forma redonda Leva no meio a marca de um celo quadrado Com as abreviações das palavras gregas que significam Jesus Cristo triunfa Esta parte carimbada formará a hóstia chamada cordeiro Para lembrar o cordeiro pascal Figura de Cristo O cordeiro de Deus que veio à terra para tirar o pecado do mundo Com a lança o sacerdote tira da prósfora o cordeiro que põe no meio da patena E derrama vinho e água no cálice Depois corta uma partícula Geralmente triangular Chamada panaguia Em honra à Virgem Maria Mãe de Deus E partículas em honra dos santos e em intenção dos vivos e dos mortos Cobre o cálice e a patena com os véus Incense as oblatas e recita a oração da oferenda que cada um dos concelebrantes deve Rezar Mesmo se não participou da preparação da matéria do sacrifício Simbolismo da prótese A prótese simboliza a manjedoura onde nasceu o Salvador Mas, como ele nasceu para ser vítima O sacerdote, representando o Espírito Santo realizando o mistério da encarnação Extrai o cordeiro do pão como do seio virginal da Santíssima Mãe de Deus Proferindo as palavras do profeta Isaías Que o mostrava vítima de propiciação para nossos pecados Como uma ovelha foi levada ao matadouro E como um cordeiro sem mancha diante do que o Tusquia não abriu sequer a sua boca Na sua humildade O seu julgamento foi exaltado Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra Eis 3,7 S E Entalhando a hóstia em forma de cruz Diz Emolado o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Para a vida e a salvação do mundo Jesus ofereceu-se em oblação desde o primeiro instante da sua vida terrestre Eis que venho para fazer a tua vontade Esta oblação teve sua coroação no Calvário Nascimento e morte do Salvador são duas fases de um mesmo ato Por isso a liturgia bizantina considera também a prótese como o lugar onde se molha em figura o cordeiro O vinho é misturado com água Porque do lado do Salvador saiu sangue e água O sacerdote faz esta mistura depois de abrir com a lança o lado direito do cordeiro Em cima da palavra Eis Dizendo o versículo de São João E um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água Aquele que viu deu testemunho E seu testemunho é verdadeiro A mãe de Deus é figurada pela partícula especial colocada à direita do cordeiro como se estivesse no Calvário Colocando esta partícula O sacerdote repete o versículo do Salmo 44 que diz que o lugar da rainha é à direita do rei A rainha pôs-se à vossa direita Em volta num manto bordado a ouro À esquerda do cordeiro são colocadas em três filas Nove partículas em honras As legiões de santos Os anjos São João Batista O precursor Os profetas Os apóstolos Os santos bispos e padres da igreja Os mártires Os santos ascetas Os anargiros São Joaquim e Ana A voz de Deus O padroeiro da igreja São João Crisóstomo São Basílio Autores da liturgia que vai ser celebrada Por baixo do cordeiro colocam-se partículas em memória dos vivos e dos mortos Especialmente daqueles pelos quais a missa será celebrada E assim Acham-se reunidos em redor do cordeiro Os seus membros místicos que formam a igreja triunfante no céu A igreja militante na terra e a igreja padecente no purgatório Voltando a ver no altar da pregação a gruta de Belém E na patena A manjedoura O sacerdote coloca em cima destão asteriscos Simbolizando a estrela que guiou os magos e parou sobre o lugar onde estava o menino Depois cobra as oblatas com os véus para lembrar as faixas com as quais Maria envolveu o corpo do menino Jesus recém-nascido na manjedoura E os lençóis que serviram para envolver o corpo do Salvador morto após a descida da cruz Enfim, incenso as oferendas para lembrar os presentes dos reis magos e também os aromas com os quais as santas mulheres Miróforas, embalsamaram o corpo do Redentor O Deus, ó nosso Deus, que enviastes nosso Senhor Jesus Cristo, o pão celeste, o alimento do mundo inteiro Como Salvador, Redentor e Benfeitor, para nos abençoar e nos santificar Abençoai esta oferenda E lembrai-vos dos que a ofereceram e daqueles pelos quais fui oferecido E guardai-nos irrepreensíveis no cumprimento dos vossos divinos mistérios Segunda parte da missa A liturgia dos catecumenos ou liturgia da palavra Esta parte compreende Uma longa oração dialogada chamada Grande súplica, grande sinapte Ou irinica Cantos de salmos Antífones ou típica Com duas pequenas sinaptes A pequena entrada ou procissão com o livro dos santos evangelhos E nos próprios do dia Tropário O hino do Trisagion Santo Deus A epístola com seu proquimino e aleluia O evangelho O ectenio o suplica insistente Oração pelos catecumenos E despedida dos mesmos Até a procissão com o evangelho Esta parte continua simbolizando a vida oculta de Jesus Da procissão do santo evangelho até a procissão do ofertório Recorda-se a vida pública de Jesus até sua paixão O incenso sacerdote termina a preparação das oferendas e começa a missa dos catecumenos Incensando os dois altares Os ícones A igreja e os fiéis Este é o primeiro grande incensação O incenso queimado pelo fogo transforma-se em fumaça que sobe ao céu em forma de nuvens Enchendo o ambiente da fragrância de seu aroma Sua destruição pelo fogo fez dele um holocausto e seu aroma é o fruto desta destruição Assim os discípulos de Cristo devem oferecer-se em holocausto a Deus e irradiar em volta o bom odor espiritual de sua vida cristã A fumaça do incenso que se eleva para o alto figura é a oração pela qual a alma se eleva a Deus Por isso ouvimos o salmista 140,2 Clamar Que minha oração Senhor Suba até vós como incenso E vimos no livro do Apocalipse 5,8 As orações dos santos no céu representadas por taças de ouro cheias de perfumes que os 24 anciãos revestidos de branco Oferecem ao Cordeiro de Deus que está de pé no meio do trono Como se tivesse sido imolado Assim, o incenso cria desde o início da missa uma atmosfera celeste lembrando ao sacerdote e aos fiéis a necessidade de se prepararem para o sacrifício Para serem, como diz o apóstolo, o bom odor de Cristo Pelo qual difunde em toda a parte o perfume de sua doutrina 2 cor 2,14 a 15 Depois de cobrir as oferendas com os véus O sacerdote inclina-se três vezes diante delas e as incensa Em sinal de adoração para lembrar a adoração dos reis magos ao menino Jesus e os presentes Ouro, incenso e mirra Que lhe ofereceram Dirigindo-se em seguida ao altar Mor Incenso nos quatro lados Rezando secretamente Ó Cristo Estáveis de corpo no sepulcro e com alma nos infernos E, como Deus, no paraíso com o ladrão E no trono com o Pai e o Espírito Santo Ocupando todo lugar Voz o ilimitado Com isto recorda O lugar simbolizado pelo altar Isto é O Golgoth e o sepulcro Onde o Filho de Deus encarnado morreu para a redenção do gênero humano Os infernos O mansão dos mortos Aqui no sentido de limbo Onde desceu depois de morto Para salvar os justos que morreram Antes dele E estavam à sua espera Por isso havia habitualmente túmulos debaixo dos altares O paraíso ou céu Onde fez entrar o bom ladrão O trono celeste No qual sentou-se glorioso A direita do Pai Prosseguindo Incenso os ícones A igreja e os fiéis O sacerdote incenso o altar Porque é o trono de Deus Os ícones Porque o representam e representam seus santos Os fiéis Porque são suas criaturas feitas a sua imagem e semelhança Os objetos de culto Porque consagrados a ele E a igreja Porque é sua casa Incensando os fiéis no início da missa O sacerdote lembra um antigo costume na vida doméstica de todos os povos do Oriente Que ofereciam ao hóspede Desde a sua entrada em casa Com que se lavar e se perfumar Ver ele ser 7,44 a 47 Assim o sacerdote Em sua qualidade de ministro de Deus Incenso rico e pobre sem distinção Dando-lhes as boas-vindas a este banquete espiritual A esta ceia mística Como hóspedes e visitantes convidados a serem comensais do rei celeste É bom também observar que Cada vez que Cristo vai aparecer Ou se manifestar Durante o sacrifício Sua aparição é precedida pelo insensação No começo da missa No evangelho e no ofertório Nestes três momentos que lembram a aparição de Cristo No primeiro Como recém-nascido No segundo Como pregando a boa nova E no terceiro Como sofrendo por nossa causa A igreja convida-nos a recebê-lo com perfumes E a encher nossos corações do aroma dos bons sentimentos de caridade Fé, humildade e pureza Bendito seja o reino do Pai Após ter beijado o evangelho e o altar O sacerdote segura o livro dos evangelhos com as duas mãos Faz com ele uma cruz em cima do antimension E diz em voz alta Bendito seja o reino do Pai Do Filho e do Espírito Santo Agora O evangelho é o verbo Isto é A palavra de Deus e sua boa nova Neles evangelistas nos transmitem as verdades da nossa fé Reveladas pelo verbo encanado Por isso Liturgicamente Fica sempre colocado em lugar de honra Em cima do altar Como no trono Só cede este lugar ao verbo de Deus feito o homem Quando este A partir do ofertório até após a comunhão For ali levado para ser imolado A igreja Templo e fiéis É o reino de Deus Isto é Sua morada e seu povo Abençoando simbolicamente Em forma de cruz O universo pelos quatro pontos cardeais O sacerdote pede que este reino de Deus Por meio de sua palavra Seja bendito e propagado pelo mundo inteiro Para a glória da trindade santa A Assembleia Apoiando o pedido do sacerdote Clama Amém Assim seja Amém É palavra aramaica Que significa Assim seja Irinica em seguida O sacerdote convida os fiéis a repetir as invocações que a igreja dirige incansavelmente A Deus Desde os primeiros tempos da sua existência Convida-os inicialmente a rezar em paz Em paz oremos ao Senhor E a pedir a paz Não qualquer paz Mas a paz que vem do alto A paz com Deus Com o próximo e com sua própria consciência Condição indispensável para que a oração seja atendida Por causa desta insistência na paz Esta primeira oração dialogada foi chamada Irinica Do grego Irinigo ao paz Os cristãos devem pedir esta paz não só para si Mas também para o mundo inteiro Por paz não se entende somente a ordem O sossego A tranquilidade e o bem-estar temporais Mas sobretudo a felicidade sobrenatural proveniente da estabilidade das santas igrejas de Deus E da união de todos na fé e na caridade A oração se faz especialmente pelos fiéis presentes no templo Que nele se comportam com fé, devoção e temor Isto é, respeito, de Deus Pelo pastor e pelo clero da diocese Pelos governantes e seus auxiliares Pelo exército Por todos os povoados do país Grandes e pequenos Cidades e aldeias Especialmente pela cidade onde se celebra o sacrifício Pela salubridade do ar Pela abundância dos frutos da terra necessários à vida E por tempos pacíficos Pelos viajantes por mar, terra e ar Pelos que sofrem e para que todos sejam livres de aflição, perigo e necessidade Quira e leis um a cada um destes pedidos A Assembleia dos Fieis Dominada Dizem as constituições apostólicas do século IV Pela voz das crianças Clama Quira e leis um Senhor Tende predade Convém aqui ressaltar esta referência às vozes infantis participando Pela fácil repetição Do Quira e leis um Ao conjunto da oração comum Assim Desde o sec IV manifesta-se a preocupação pela participação ativa das crianças no santo sacrifício O próprio São João Crisóstomo insiste Em suas homilias Sobre esta intervenção das crianças inocentes Colocadas à frente da Assembleia Diz ele Na oração dialogada Para solicitar a misericórdia de Deus por seu povo D. Liholidu de Acre Página 1440 Em vez de ficar conversando ou brincando durante a missa As crianças devem, portanto, prestar atenção e responder Juntamente com os adultos Aos pedidos feitos pelo sacerdote Deus gosta de ouvir sua voz Mesmo desafinada E se interessa por elas Não disse ele aos apóstolos Deixai vir a minhas crianças O Quira e leis um É a oração que mereceu elogio do próprio Cristo Na parábola do fariseu e do publicano Não devemos Pois Cansar-nos de repetia É o grito do homem humilde Pecador e necessitado Que implora a misericórdia de seu Senhor E Deus Diz-nos o salmista Atende a oração dos humildes E não despreza a sua prece 101,18 Comemorando Para marcar a impotência de nossas orações As quais faltam a pureza da consciência A reta intenção e o ardor da fé e da esperança O sacerdote Dirigindo seus olhares para a Mãe de Deus e os santos Convida os fiéis a comemorar Isto é A recorrer àqueles que sabiam rezar melhor do que nós E que Agora Rezam por nós no céu E a nos recomendar Nós mesmos Uns e outros E toda a nossa vida a Cristo Nosso Deus Ao ouvir aqui o nome de Maria Os fiéis costumam fazer uma inclinação da cabeça Em direção ao ícone da Mãe de Deus Dirigindo-lhe uma das saudações seguintes A ela A mais nobre das saudações Oente deposito toda a minha esperança O Santíssima Mãe de Deus Salva-nos Esta saudação não consta nas rubricas Nem está exigida pelo sentido da oração É antes uma ejaculatória Saindo espontaneamente do coração de filhos Mas profundamente devotos a sua mãe Fazem também uma inclinação em direção ao ícone do Salvador Quando ouvem o nome de Cristo Atendendo ao convite do sacerdote Em união com ele A Assembleia clama A ti, Senhor Isto é Sim Nós nos recomendamos a ti Senhor O sacerdote termina esta série de súplicas Pela glorificação da Santíssima Trindade Glorificação esta que Tá um fio de ouro ligando tudo Corre através da liturgia Começando e concluindo cada ato e cada oração Nesta glorificação o sacerdote exprime também os motivos Que nos levam a ter confiança Que nossos pedidos serão atendidos por Deus Ele é poderoso Glorioso Misericordioso Amigo dos homens A Assembleia em oração expressa sua adesão pelo amém Assim seja Antífonas Típica e sinaptes Entre a grande súplica da paz Grande sinaptia ou irinica E as duas súplicas pequenas Pequenas sinaptes O coro ou o povo canta as antífonas As típicas e o malcarismi Bem-aventuranças Sinapti A palavra sinapti equivale ao termo latino collecta Nela o sacerdote recolhe Colige em uma fórmula comum Com as intenções principais de cada um e de todos os membros da Assembleia Antigamente a grande sinaptia ou irinica era repetida depois da 1a e da 2a antífona E entre as orações pelos fiéis Depois a igreja contentou-se com o primeiro e último pedido A comemoração da mãe de Deus e dos santos E a glorificação da Santíssima Trindade Para evitar a repetição cansativa Antífonas São aclamações ou jaculatórias Cantadas pelo coro Em forma de estribilho E intercaladas entre os versículos de certos salmos Escolhidos de acordo com a festa que se celebra E lidos pelo leitor no meio do coro Aqui também antigamente lia-se o salmo inteiro Depois Para abreviar Contentou-se com 3 ou 4 versículos E Em nossos dias Geralmente cantam-se somente as antífonas Sem os versículos dos salmos Nos dias comuns da semana as antífonas são as mesmas Para as festas do Senhor e da Mãe de Deus Antífonas e salmos próprios escolhidos de acordo com cada festa A aclamação Porém Da primeira antífona é invariável para os dias comuns como para as festas É um apelo à intercessão da Mãe de Deus Pela intercessão da Mãe de Deus O Salvador Salvai-nos Típica Aos domingos Em geral As duas primeiras antífonas são substituídas pelos salmos 102 e 143 Respectivamente Chamados Típica Isto é Marcados E a terceira Pelas bem-aventuranças do Sermão da Montanha Conhecidas pela palavra grega que começa a cada uma Macarismi Bem-aventurados É pena que as típicas e sobretudo os Macarismi estejam sendo postos de lado Serviam tão bem para lembrar o que alguém chamou de Carta Magna do Cristianismo E para anunciar a aparição do Salvador como pregador da sua nova doutrina A ser simbolizada pela pequena entrada Bem-aventurados os pobres Os que choram Os mansos Os misericordiosos Os puros Os pacíficos Os perseguidos Os pertenção do gênero humano pela morte de Cristo na cruz A procissão a igreja passando no meio do povo e entra no santuário pela porta santa É o real Qual é o sentido desta procissão chamada procissão do evangelho ou pequena entrada para distingui-la da entrada do ofertório A entrada do evangelho De São Germano, patriarca de Constantinopla, simboliza a vinda do Filho de Deus e sua entrada no mundo O diácono, segurando o evangelho, figura o precursor que devia mostrar o Filho de Deus ao mundo Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Disse João Batista ao ver Jesus aproximar-se dele O sacerdote representa nosso Senhor Jesus Cristo vestindo a nossa natureza humana e descendo do céu O santuário, sobre a terra, a nave, no meio dos homens Os seroferários precedem com tochas acesas Porque o Cristo é a luz do mundo Eu sou a luz do mundo E São João Batista foi qualificado pelo próprio Cristo como lâmpada ardente e brilhante Da luz da qual os judeus quiseram gozar apenas por pouco tempo 10,35 A cruz que segue lembra o modo e o instrumento que Cristo escolheu para salvar os homens Pontos fiéis, considerando o evangelho Levado pelas mãos de humildes ministros da igreja, como o próprio Salvador aparecendo pela primeira vez em público para sua pregação divina Ficam de pé e inclinam-se diante dele Porque, como diz São Paulo Quando Deus Pai introduz o seu primogênito na terra diz E todos os anjos De Deus o adora em Agábia 1,6 A procissão para no meio da igreja A uma pequena distância da porta santa O sacerdote, inclinando a cabeça Pede secretamente a Deus Que estabeleceu nos céus Legiões e exércitos de anjos e arcanjos Para o serviço da sua glória Que faça com que esses mesmos exércitos Unidos aos fiéis na glorificação da sua bondade O acompanhem até o altar Antigamente, nas cerimônias oficiais profanas Um arauto anunciava a chegada do imperador Clamando O imperador Para que todos os presentes se levantem e o recebam com respeito Assim também O diácono ou sacerdote Anuncia a presença do verbo de Deus Sabedoria infinita e eterna Representado pelo evangelho Clamando A sabedoria E convida os fiéis a ficarem de pé Por respeito A entrada dos justos no céu foi obtida pela Santa Cruz O sacerdote benzes portas santas Em forma de cruz E Elevando o Santo Evangelho Faz com ele no ar uma grande cruz e canta Vinde Adoremos e prostremos-nos ante o Cristo O povo repete a segunda parte do canto da entrada Para manifestar que está de acordo com tudo o que foi dito e feito Salva-nos Ó Filho de Deus Entrando no santuário pelas portas santas O sacerdote recoloca sobre o altar o Evangelho Que é a palavra da verdade da vida Nota Na liturgia pontifical Celebrada pelo bispo diocesano O bispo se paramenta e permanece até a pequena entrada Sentado num trono colocado no centro da igreja no meio do povo Representando Cristo que Pela encarnação Se fez homem e morreu no meio dos homens que vinha salvar Ouvindo-os e ensinando-os Com a procissão do Evangelho Sob ao altar Tropário terminada a procissão do Evangelho Sacerdote e diácono entram no santuário cantando o exodicom Ou canto de entrada Que o coro repete Em seguida Cantam-se os tropários ou hinos do dia Os tropários são hinos ou composições poéticas sobre a festa do Senhor Da mãe de Deus ou dos santos que a igreja comemora naquele dia Podem ser qualificados como a pregação pelo exemplo Precedendo a pregação pela palavra No domingo, dia do Senhor Comemora-se o ano todo a ressurreição de Cristo Por isso o primeiro hino a ser cantado é o apolitiquion da ressurreição Segundo um dos oito tons litúrgicos E que recorda este grande acontecimento Base e razão da nossa fé Visto que Como diz São Paulo aos coríntios Se Cristo não ressuscitou Vã a nossa pregação E vã também a vossa fé O cor 15,14 Nas festas do Senhor Da mãe de Deus e dos santos Os tropários enaltecem os mistérios da vida de Jesus e de sua mãe E as virtudes e feitos dos cristãos que seguiram os passos do Salvador Renunciando a tudo neste mundo e sacrificando-se por ele até a morte E cantam-se logo depois da entrada do Evangelho Justamente para nos apresentar o exemplo daqueles que puseram em prática os ensinamentos contidos neste mesmo Evangelho E assim mereceram entrar no reino dos céus Conforme disse Jesus a seus discípulos Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas Aquele que crer e for batizado será salvo Aquele que não crer será condenado a meter 16,15 a 16 Esses hinos têm nomes diferentes de acordo com o lugar que ocupam e o assunto que desenvolvem na composição poética Chamada Canon Da qual fazem parte Tropário Apolitikion Kondakion Irmos As grandes festas do ano são anunciadas Aos domingos Com várias semanas de antecedência Pelo Kondakion final E seus tropários continuam a ser cantados durante a oitava que segue a festa O Kondakion do padroeiro da igreja é sempre o penúltimo Trisagem um santo Deus Santo forte Santo imortal Tempredade de nós Existe uma lenda relativa à origem destino do Trisagem um Três vezes santo E a sua introdução na liturgia É a seguinte No século V No tempo do patriarca São Prodo Sucessor de São João Crisóstomo A cidade de Constantinopla foi abalada por terremotos durante quatro meses Um dia Enquanto o povo Dominado pelo medo Implorava fora das muralhas a misericórdia divina Gritando que irei leis um Senhor Tempredade Um menino foi arrebatado aos céus E lá ouviu os anjos cantarem o Trisagem um Diante do trono de Deus E uma voz ordenando ao bispo que organizasse procissões nas quais se cantaria esse hino Voltando à terra O menino contou o que viu e ouviu O patriarca mandou fazer de acordo com a ordem recebida E o terremoto parou Este E no se reza também no início e no fim de todos os ofícios públicos Ponto A igreja bizantina sempre considerou o destino dirigido à Santíssima Trindade Cada uma das partes Referindo-se a uma das três pessoas divinas Santo Deus Pai Eterno Santo Forte Seu Filho Que é sua força e seu verbo criador Santo Imortal Seu Espírito Santo Isto é O amor que não morre E sua vontade sempre vive vivificante Para comprovar esta atribuição temos o fato seguinte Em 470 Um patriarca de Antioquia Pedro O pisoeiro Acrescentou a pós-santo imortal Que foi crucificado por nós Este acréscimo provocou grandes discussões teológicas e acabou sendo proibido Com o seguinte argumento Santo imortal refere-se ao Espírito Santo Ora Quem foi crucificado por nós foi o Filho Portanto Este acréscimo não se pode fazer depois da terceira parte Esta atribuição é claramente expressa no hino seguinte Vinde Povo Adoremos a divindade em três pessoas O Pai no Filho com o Espírito Santo Porque o Pai De toda a eternidade gera um verbo coeterno e coronante E o Espírito Santo está no Pai Glorificado com o Filho Poder único Única essência Única divindade É ela que adoramos quando dizemos Santo Deus Que criou tudo pelo Filho com a colaboração do Espírito Santo Santo poderoso Por quem conhecemos o Pai e por quem o Espírito Santo veio ao mundo Santo imortal Espírito consolador que procede do Pai e repousa no Filho Trindade Santa Glória a ti Pentecostes Grandes vésperas Pelo mesmo motivo ele se canta três vezes seguidas E nas missas pontificais solenes Cinco vezes As três primeiras vezes em louvor ao mistério da Santíssima Trindade E as duas outras em honra do mistério da encarnação Isto é A existência de duas naturezas em Cristo Vamos dar mais detalhes sobre o canto do Trisagem E nas missas pontificais do Trisagem Nas missas pontificais usam-se o Dikirion e o Trikirion Que são dois castiçais pequenos Suportando um O Dikirion Duas velas cruzadas Outro O Trikirion Três velas cruzadas O primeiro simboliza a encarnação Isto é Duas naturezas e uma pessoa em Cristo O segundo A Santíssima Trindade igual a uma só natureza divina Em três pessoas distintas Na hora do Trisagem O bispo dá uma benção solene com o Dikirion e o Trikirion Da seguinte maneira Pela terceira e quinta vez O Trisagem é cantado pelos sacerdotes No santuário Enquanto o bispo faz uma cruz em cima do altar com o Trikirion Quando do três graus Trisagem E com o Dikirion Quando do cinco graus Em seguida De frente para o povo Segurando com a mão direita o Trikirion E com a esquerda o Trikirion O bispo ouve coro cantar a primeira parte do Trisagem Isto é Santo Deus E dá a benção aos fiéis que estão no centro da igreja Dizendo Senhor Senhor Olhai do alto do céu e cuidai desta vinha E fazia crescer porque foi vossa mão direita que a plantou Depois do canto da segunda parte Santo Poderoso Dá a benção aos fiéis do lado direito com a mesma fórmula E faz o mesmo para o lado esquerdo Após o canto da terceira parte Santo e mortal Cada vez o bispo pode usar uma língua diferente Por exemplo Grego Latim e vernáculo Substituição do Trisagem Nos dias em que na antiguidade se administrava o batismo com solenidade O Trisagem é substituído pelo versículo seguinte tirado de São Paulo e dirigido àqueles que foram batizados Vós todos que fostes batizados no Cristo Vos revestistes do Cristo Aleluia Estes dias são o dia do Natal De Epifania Sábado de Lázaro Antes do Domingo de Ramos Vigília Pascal Noite de Sábado Santo para Domingo de Páscoa A Semana da Páscoa E o dia de Pentecostes 2 Nos dias em que se venera a Santa Cruz Substitui o Trisagem a aclamação seguinte Adoramos Vossa Cruz Senhor E glorificamos Vossa Santa Ressurreição Aleluia Estes dias são Trigésimo Domingo de Quaresma Décimo dia de Agosto 14 de Setembro Exaltação da Santa Cruz Epístola e Evangelho Terminado o canto do Trisagem 1 Faz-se a leitura da Epístola e do Evangelho A Epístola é lida pelo leitor e o Evangelho pelo diácono Ou pelo sacerdote Na missa há somente leituras tiradas do Novo Testamento As do Antigo Testamento se fazem nos outros ofícios litúrgicos Sobretudo no ofício de vésperas Os evangelistas na arte cristã deste a origem E talvez enquanto ainda viviam os apóstolos Considerava-se o número de quatro evangelhos como um fato providencial Para o qual procuravam uma razão mística A explicação mais comum que se dava no tempo de Santo Irineu mais 202 ou 203 Era o paralelo com os querubinhos alados do profeta Ezequiel No primeiro capítulo de sua profecia Ezequiel descreve a visão que teve e na qual viu quatro seres que aparentavam possuir Cada um, num só corpo A figura de um homem, de um leão, de um touro, boi e de uma águia De cada uma destas figuras Os santos padres fizeram o emblema de um evangelista Atribuindo o homem a São Mateus O leão a São Marcos O touro a São Lucas E a agra a São João São Jerônimo explica esta atribuição do seguinte modo São Mateus é representado por uma figura de homem Porque começou o seu evangelho dando a genealogia humana de Jesus Demonstrando assim que Cristo é homem São Marcos é representado pela figura do leão Porque começou o seu evangelho pela enérgica pregação de João Batista Voz que clama no deserto Semelhante ao rugido de leão São Lucas é figurado pelo touro Porque começou o seu evangelho contando a participação dos sacerdotes acarias Nas cerimônias do culto no templo Onde o boi era a vítima usada nos sacrifícios da antiga lei São João é simbolizado pela águia Porque iniciou o seu evangelho pela eterna origem de Cristo No começo era o verbo e por causa das alturas espirituais e divinas a que se elevou A mesa do altar nas igrejas bizantinas tem como suporte quatro colunas nos quatro cantos E uma coluna maior no centro As quatro colunas laterais simbolizam os quatro evangelistas E a do centro, chamada Calamus igual caniço A pena com que escreveram Ou melhor, Jesus Cristo, pedra angular da igreja Homilie os fiéis ouvem a leitura do evangelho de pé Com atenção e respeito, como fariam discípulos dedicados ouvindo os ensinamentos de seu mestre E servos fiéis recebendo as ordens de seu senhor e chefe e dispostos a executá-las Terminada a leitura O povo, movido pelo sentimento de gratidão por ter sido julgado digno de ouvir a palavra de vida Clama, glória a ti, senhor, glória a vós O sacerdote recoloca o evangelho sobre o altar e faz homilie ou prática Ponto vírgula homilie é uma parte integrante da missa O sacerdote tem por missão e obrigação pregar a palavra de Deus Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas Disse Jesus a seus apóstolos MC 16,15 E São Paulo recomenda a Timóteo, seu discípulo predileto 2TM 4,1 a 3 Diante de Deus e de Jesus Cristo Eu te peço, prega a palavra Insta oportuno e inoportunamente Repreende, roga Exorta com toda a paciência e doutrina Se uma das missões do sacerdote é pregar a palavra de Deus A obrigação dos fiéis é ouvi-la para fazer dela a regra de sua vida Quem vos ouve a mim ouvi E quem vos despreza a mim despreza E quem me despreza Despreza aquele que me enviou MC 10,16 Nem todos os pregadores têm o dom da eloquência Não é também a beleza do discurso que mais importa Mas a verdade Não é a eloquência e a retórica que se devem procurar antes de tudo Mas a doutrina Quando fui ter convosco Escreveu São Paulo aos Coríntios 1 Cor 2,1 Para vos dar testemunho de Cristo Não fui com a sublimidade da eloquência ou da sabedoria Meu ensino e minha pregação não se baseavam nas palavras persuasivas da sabedoria humana Mas na manifestação do Espírito e do poder De Deus Para que vossa fé não se funda na sabedoria dos homens Mas no poder de Deus Os pregadores plantam e reigam Mas só Deus faz crescer um Cor 3,6 E que teniam o súplica insistente Depois da humilha o sacerdote proclama De novo As intenções pelas quais a Assembleia é convidada a rezar Digamos todos de toda nossa alma e de Todo nosso espírito Digamos Senhor tem predade Quire eleison O Quire eleison da Assembleia completa a frase iniciada pelo sacerdote Repete-se três vezes após cada um dos pedidos feitos pelo celebrante Esta repetição do tríplice Quire eleison Assim como a intensidade progressiva das súplicas E também certa liberdade deixada ao presidente da Assembleia para acrescentar pedidos à vontade De acordo com as necessidades do momento e dos fiéis Levou a dar a esta série de pedidos o nome de quitenia que quer dizer súplica insistente Alguns lhe deram a qualificação de católica No sentido de oração coletiva universal A ela corresponde a oração comum ou dos fiéis ou prece da comunidade Dois pontos os pedidos que a compõem abrangem todas as classes da sociedade Pois nela se pede Pelos chefes hierárquicos responsáveis diante de Deus pelo bem espiritual da comunidade Bispo Sacerdotes Diáconos e religiosos Pelos membros da comunidade presentes na igreja ou residentes na cidade Implorando para eles as graças espirituais e temporais úteis à sua salvação Pelos fiéis, pais e irmãos, mortos, não somente da paróquia ou da cidade Mas também de todo o universo Pelos fundadores da igreja onde se celebra o santo sacrifício Assim, todos aqueles que contribuíram, de um modo ou de outro, para a construção da casa de Deus Serão para sempre lembrados em cada missa que nela se celebrar Pelos benfeitores do templo santo Que lhe ofertam o que é necessário à sua manutenção e conservação e ao serviço divino Pã, vinho, óleo, velas, incenso, toalhas para o altar Vasos sagrados como cálice e patena, castiçais etc Em certas igrejas acrescenta-se a estectania comum ou equitania dos defuntos Quando a missa se celebra por um morto C.F. Li Roledou de Gere, p. 62 Após ectania universal Fazem-se orações dialogadas e secretas pelos catecúmenos Para bem entender a razão destas orações que parecem anacrônicas Convém recordar os fatos históricos Na igreja primitiva havia duas leis ou disciplinas que desapareceram no decorrer dos séculos A lei do arcano ou segredo e a disciplina do catecumenato A lei do arcano, a lei do arcano, que a igreja estabeleceu por medida de prudência no tempo das perseguições Proibia revelar os mistérios da religião cristã àqueles que não tinham ainda sido admitidos em seu seio pelo batismo Além do símbolo da fé, a lei do arcano abrangia também os sacramentos e particularmente o sacramento da Eucaristia Numerosos símbolos cristãos, como o peixe, a âncora, a barca, o cordeiro etc. São vestígios e testemunhos dessa lei Podemos considerar também como reminiscência do arcano a oração preparatória à comunhão Na qual dizemos Recebeme, hoje, participante da vossa ceia mística, ó filho de Deus Porque não revelarei vosso mistério aos vossos inimigos Disciplina do catecumenato Na origem bastava fazer profissão de fé em Cristo para ser logo batizado A instrução se dava depois Mais tarde, no tempo das perseguições A igreja teve de proceder com mais cautela para admitir novos membros em seu seio Exigindo deles um período mais longo de preparação e de prova Este período chamava-se catecumenato Durante o catecumenato, os que se preparavam para entrar na igreja pelo batismo podiam assistir somente a primeira parte da missa Chamada por isso missa dos catecumenos, isto é, dos que estavam ainda sendo catequizados Havia também várias classes de catecumenos A primeira delas eram os audientes, que deviam sair logo após a pregação E a última, os competentes ou eleitos, em grego, fortis homeni, que já estavam para receber, em breve, o batismo Trinta ou quarenta dias antes da recepção do batismo, os competentes preparavam-se mais intensamente pela penitência, pela confissão de seus pecados e por uma instrução especial sobre os mistérios da fé O catecumenato durava dois ou três anos, às vezes mais O batismo era administrado nas vigílias da Páscoa e de Pentecostes E, no Oriente, também na Epifania A confirmação e a comunhão eram conferidas logo após o batismo Até hoje, no rito bizantino, o sacerdote administra a confirmação juntamente com o batismo E pode dar a comunhão até as crianças sobre a espécie do vinho Na missa, pois, depois da homilia, faziam-se orações pelos catecumenos e pelas várias categorias de pessoas que deviam abandonar o recinto da celebração eucarística Como os penitentes e os energúmenos possessos E em seguida eram despedidos por intermédio dos diáconos que clamavam Saiam todos os catecumenos Catecumenos Saí Saiam todos os catecumenos Nenhum dos catecumenos fique Esta disciplina do catecumenato desapareceu No século VII, São Máximo, o confessor, revela-nos que, já em seu tempo A despedida dos catecumenos e dos fiéis indignos fazia-se como mera formalidade E em nosso tempo não se exclui mais ninguém da assistência à missa toda As orações pelos catecumenos, porém, foram conservadas Ainda que, em nossa igreja, não há mais catecumenos no sentido próprio Qual o motivo? A igreja reza pelas necessidades de todos os homens E também pelas suas próprias necessidades em todos os países e continentes E não somente em alguma região determinada Ora, os catecumenos, adultos preparando-se para o batismo São numerosos nos países de missão África e Ásia E sua fé está em perigo Ameaçada pelas novas ideologias anticristãs e ateias que procuram conquistá-los Há também os catecumenos no sentido mais amplo Os não cristãos, os incrédulos, os materialistas e os pagãos espalhados pelo mundo inteiro E, talvez, vizinhos nossos Que esperam ainda de nós a palavra de verdade e o banho da regeneração Oremos, pois, por eles Para que o Senhor lhes revele o evangelho da justiça e os una a sua igreja santa católica e apostólica Quanto aos próprios fiéis Eis o que Gogol lhes sugere para poderem tirar proveito destas orações Cada um dos fiéis Entrando em si e vendo quão longe está ainda em relação a fé e as boas obras daqueles cristãos que Nos primeiros séculos do cristianismo eram admitidos a participar da ceia de amor E como, para assim dizer, contenta-se em se declarar seguidor de Cristo Sem associá-lo ainda a sua própria vida Como só ouve e até compreende o sentido dos ensinamentos do mestre Mas não os vive Quão fria e superficial está ainda a sua fé Como não nutre para com seu irmão o fogo do divino amor que perdoa tudo e faz derreter a dureza de seu coração Cada fiel, vendem-se tudo isto Considera-se humildemente ainda catecúmeno E quando ouve o sacerdote dizer aos fiéis Fieis, oremos pelos catecúmenos Convencidos de ser tão pouco dignos do nome de fiel Ao rezar pelos catecúmenos Reza por si mesmo E quando ouve o sacerdote dizer Catecúmenos Saí Treme em seu íntimo e pede ao Salvador que um dia expulsou do templo os vendedores inescrupulosos Que de casa de orações o haviam transformado em covil de ladrões Que lhe ilumine a inteligência e lhe dê coragem para expulsar Ele também Do templo de sua alma O homem carnal que o faz indigno de participar de seu sacrifício imaculado E de conceder-lhe pureza de coração Humildade Mansidão E fidelidade Para que mereça ser incluído no rebanho dos eleitos e dos verdadeiros fiéis A anigogol Durante as orações pelos catecúmenos O sacerdote faz com o evangelho uma cruz em cima do antimension E ao pedir a Deus que lhes revele o evangelho da justiça Eleva e coloca-o de lado Assim, o lugar do verbo de Deus escrito fica livre para receber o verbo de Deus vivo Prestes a ser levado para ali e ser sacrificado Em seguida, a bronte menciona o qual geralmente são desenhados os instrumentos da paixão e a descida da cruz com a Virgem Maria segurando o corpo de Jesus Terceira parte da missa A liturgia dos fiéis ou liturgia eucarística E logo começa a liturgia dos fiéis Com o sacerdote dizendo Nós todos, fiéis Ainda e novamente em paz Oremos ao Senhor Após a despedida dos catecúmenos e dos penitentes Os fiéis devem dar graças a Deus por terem sido considerados dignos de permanecer na casa de Deus Para participar de seus santos mistérios e Como publicano Repetir humildemente Senhor, tende predade de mim que sou pecador A liturgia dos fiéis compreende o ofertório A anáfora, o cânon e a comunhão Ofertório Orações pelos fiéis Canto dos querubins Procissão da grande entrada Segundo a oferenda do pão e do vinho no altar E que tene a pequena Este cisósculo da paz Credo O ponto culminante do ofertório é o que se chama de grande entrada Que é também um dos momentos mais solenes da missa O sacerdote Numa bela oração secreta Pede humildemente a Deus a graça de desempenhar Sem correr em condenação O ministério a ele confiado Visto que Nenhum dos que são Escravos dos desejos e dos prazeres da carne É digno de comparecer diante de vós De aproximar-se de vós É De vos servir Ó Rei da Glória Porque o vosso serviço é grande e temível Mesmo as potências celestes Depois A fim de preparar um ambiente digno e agradável para o Rei de todas as coisas Incensa com profusão o altar O santuário E toda a igreja Enchendo-a de aroma em forma de densas nuvens No meio das quais serão transladados Da prótese até o altar O pão e o vinho destinados a se tomar em corpo e sangue de Cristo Lembra também aos fiéis que suas orações devem subir até Deus como incenso e que para serem Segundo a recomendação do apóstolo O bom odor de Cristo Terão de se tornar tão puros quanto os querubins Durante a insensação o sacerdote reza De coração contrito Os salmos 50 e hinos penitenciais E o coro canta grave e solenemente o magnífico hino dito dos querubins Nós que, misticamente Representamos os querubins E cantamos o hino três vezes santo à trindade vivificadora Ponhamos de lado toda a preocupação temporal para que possamos acolher o Rei do Universo Que as legiões dos anjos acompanham invisivelmente Aleluia, aleluia, aleluia Este no resume todo o significado da grande entrada Cortejo de Cristo Rei, sacerdote e vítima Enquanto isso O sacerdote dirige-se ao altar da preparação Toma o cálice e a patena e Precedido pelos acólitos segurando as tochas A cruz e o turíbulo Passa em procissão no meio do povo através da nave central Repetindo várias vezes Que o Senhor Deus se lembre de nós todos em seu reino Simbolismo da grande entrada Os liturgistas deram várias explicações para o valor simbólico desta procissão São Germano de Constantinopla diz que lembra o cortejo triunfal Que conduziu Jesus de Betânia a Jerusalém No domingo de Ramos Enquanto os filhos de Israel clamavam a alzana E os querubins no céu cantavam o hino três vezes santo Outros veiam nele o Salvador carregando a sua cruz E dirigindo-se ao Calvário para lhe morrer por nós Para outros Ela simboliza o sepultamento de Cristo Isto é José de Arimatea e Nicodemos Transportando o corpo do Calvário para o sepulcro É este simbolismo que sugerem as orações secretas rezadas no altar Quando nele estão depositados o pão e o vinho O nobre José desceu do madeiro o vosso corpo imaculado Envolveu-o num lençol puro Cobriu-o de aromas e depositou com cuidado num túmulo novo A prótese seria o Calvário e o altar O sepulcro no qual o nobre José depositou o corpo imaculado Os fiéis, em sinal de veneração e respeito Fazem uma inclinação da cabeça e se benzem Quando o cortejo passa perto deles Não é raro ouvi-los pedir humildemente em voz baixa Lembrai-vos de mim, Senhor, em vosso reino O sacerdote, transmitindo seu pedido a Deus Diz que o Senhor Deus se lembre de nós todos em seu reino Essas manifestações de veneração dirigem-se a Cristo Não ainda a Cristo presente sob as espécies do pão e do vinho Pois estes não foram ainda consagrados Mas a Cristo representado já por estas oferendas Destinadas a se transformar em breve em seu corpo e em seu sangue Simeão de Tessalônica diz Essas honras tributadas às oblatas que vão se tornar corpo e sangue de Cristo São iguais às honras que se tributam ao príncipe que vai ser coroado rei Era conduzido com pompa para o lugar da coroação Cercado pelos grandes do reino e ovacionado pelo povo O hino de Xeruvicon foi composto por um imperador de Bizâncio Justino II, sobrinho de Justiniano Que, apesar do poder terreno que detinha Prostrou-se diante do rei dos céus E antigamente em Constantinopla O próprio imperador, para maior solenidade Tomava parte na procissão No começo do Xeruvicon O primeiro diácono ia buscar o imperador Que o acompanhava até a prótese Lá o soberano vestia Em cima dos trajes imperiais Um rico manto de ouro encrustado de pedras preciosas Segurando na mão direita uma cruz E, na esquerda, o cetro Andava na frente da procissão Rodeado pelos membros do governo imperial Diante das portas santas O patriarca e o imperador saudavam-se mutuamente Com uma inclinação de cabeça O diácono incensava o imperador Inclinando-se diante dele Dizendo Que o Senhor Deus se lembre da tua dignidade imperial em seu reino Fazia o mesmo para o patriarca O patriarca, em seguida Tirava o manto que o imperador havia vestido para a procissão Entregando-o a um dos diáconos O imperador voltava a seu lugar e a missa prosseguia Em certas circunstâncias o sacerdote nas portas santas De frente para o povo Faz menção especial das intenções pelas quais vai oferecer o santo sacrifício O coro diz amém E termina o canto do xerubim Interrompido pela procissão Que as legiões dos anjos acompanham invisivelmente Aleluia! 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 Para ter ideia da solenidade realmente impressionante que é a grande entrada É preciso ter visto esta cerimônia No rito bizantino Mais do que em qualquer outra tradição A impressão O impacto estético deste cerimonial imponente É de uma importância fundamental Segundo a narração da antiga crônica de Nestor Este elemento foi o fator primordial na conversão da Rússia Os emissários de Vladimiro Quando voltaram de Constantinopla Contaram Os gregos conduziram-nos para onde tributam o culto a seu Deus E não sabíamos mais se estávamos no céu ou na terra Porque não há sobre a terra semelhante espetáculo Nem semelhante beleza E somos incapazes de explicá-la Sabemos somente que é ali que Deus habita com os homens E não podemos esquecer esta beleza Qualquer homem que provou algo doce não suporta mais a amargura Assim não podemos ficar aqui C.F. Pouque T. 22 J. 3 a 4 1972 P. 247 Nota 15 Hétis terminada a grande entrada O sacerdote prossegue o diálogo de orações com os fiéis Interrompido pela procissão das oblatas Dizendo Completemos nossa oração ao Senhor E faz uma série de pedidos O primeiro dos quais pelos preciosos dons que foram oferecidos Enquanto no início da missa pela Zirinica E após o Evangelho P. 248 P. 248 Rezou-se por várias classes de pessoas enumeradas separadamente Bispo Clero Governantes Habitantes da cidade Viajantes Doentes Fundadores da igreja e seus benfeitores Cantores Vivos e mortos Nesta série de pedidos chamada Hétis Rougam-se a Deus Graças úteis a todos e a cada um dos presentes no templo Um dia pacífico e santo Um anjo de paz que nos acompanha durante o dia e nos guia no caminho da salvação O perdão de nossos pecados A paz para todos os homens A paz e o espírito de penitência nos dias que nos restam para viver Uma morte cristã Sem dor nem remorso de consciência E, depois da morte, uma sentença favorável no Tribunal de Cristo Supremo Juiz E, como sempre, conclui-se pela bela fórmula de recomendação à Virgem Maria Mãe de Deus Aos santos e às orações mútuas dos fiéis Isto é, pela oportuna recordação das garantias sobrenaturais Provenientes do dogma da comunhão dos santos Na oração secreta correspondente à segunda doferenda O celebrante pede a Deus para torná-lo apto a oferecer-lhe dons e sacrifícios espirituais Pelos seus próprios pecados e pelos erros do povo O ósculo da paz O ponto central da sinaxe eucarística está se aproximando O sacerdote procura levar os fiéis a uma preparação mais imediata e mais profunda Para este ato sublime Principal motivo da sua presença no templo A isto visam suas proclamações e exortações sucessivas Anunciando o ósculo da paz com o sentido de concorde e de caridade O credo, manifestações públicas da fé e o início da anáfora Exigindo respeito e recolhimento O divino mestre, no decorrer da última ceia, disse a seus discípulos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz O sacerdote, em nome deste mesmo mestre, saúdo aos fiéis Desejando-lhes esta paz do Senhor, paz a todos Os fiéis retribuem a saudação e a teu espírito Na última ceia Jesus deu também a seus discípulos um mandamento novo Eu vos dou um novo mandamento Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Vós vos deveis amar uns aos outros Por este sinal todos conhecerão que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Jú 13,34 Por isso, como se faz desde o tempo dos primeiros cristãos O sacerdote exorta os fiéis a se amarem mutuamente Amemo-nos uns aos outros para que confessemos em unidade de espírito A Assembleia completa a frase começada pelo celebrante Dizendo O Pai, o Filho e o Espírito Santo Trindade consubstancial e indivisível Esta conclusão da frase iniciada pelo sacerdote Mostra claramente o acordo e a intimidade do diálogo de orações Que devem existir entre a Assembleia e seu presidente O sacerdote faz três inclinações diante do altar Dizendo cada vez em voz baixa Amartei, Senhor Tu que és a minha força Beija a patena e o cálice por cima do véu que os cobre E também o altar Os concelebrantes fazem o mesmo Beijando o altar E todos se dão mutuamente o ósculo da paz O ósculo da paz na celebração litúrgica é muito antigo No Oriente sempre foi colocado antes da anáfora Como preparação para a consagração No Ocidente transferiram-se para antes da comunhão No documento Tradição Apostólica De Hipólito de Roma Três graus século Lemos Os catecumenos não devem dar o ósculo da paz Porque o seu ósculo ainda não é santo Era, portanto, um gesto reservado aos fiéis Depois de os catecumenos terem sido despedidos Os fiéis saudavam-se mutuamente Os fiéis dêem-se o ósculo Prossegue Hipólito Os homens aos homens e as mulheres às mulheres Quando os fiéis se tomaram mais numerosos e menos coerentes Para evitar abusos O ósculo da paz restringiu-se primeiro aos comungantes e depois aos celebrantes Atualmente, no rito bizantino Somente nas missas pontificais O bispo, os sacerdotes com os celebrantes e os diáconos Se dão o ósculo da paz do seguinte modo Cada celebrante beija o altar e depois o ombro direito do bispo Dizendo, Cristo está no meio de nós O bispo responde, está e estará E fazem o mesmo entre si Cristo está no meio de nós É uma referência às palavras de Jesus Onde dois ou três estão Reunidos em meu nome Aí estou no meio deles Em t18,20 A caridade fraterna é indispensável para poder presenciar a realização dos santos mistérios E neles Participar Se esta caridade, este amor mútuo, estiver ferido pelo desentendimento Ou pelo rancor ou ódio Devemos o quanto antes restabelecê-lo pela reconciliação Senão não lucraremos nada do sacrifício de Cristo Quem vão morrerá de novo por nós Deus não aceitará nossa oferta Se estás diante do altar para entregar a tua oferta E aí te recordares que teu irmão tem algum motivo de queixa contra ti Deixe a tua oferta ali diante do altar Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão E depois voltarás para entregar a tua oferta MT 5,23 a 24 Baseado neste preceito do Senhor Disse o apóstolo que Jesus amava Se alguém disser Eu amo a Deus E odiar seu irmão É um mentiroso Pois quem não ama seu irmão é quem vê Como pode amar a Deus a quem não vê? Elígio 4,20 Nunca é demais recordar as exigências da nova lei a esse respeito Ouçamos como São Paulo canta a caridade Que chame o caminho mais excelente Um cor 13,17 Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos E não tivesse a caridade Seria como o metal que soa um simbalo que tine E se tivesse o dom da profecia E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência E se tivesse toda a fé A ponto de transportar montanhas Se não tivesse a caridade Nada seria E se distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres Entregasse o meu corpo para ser queimado Mas não tivesse a caridade De nada me aproveitaria A caridade é paciente É benigna A caridade não é invejosa Não age inconveniente Não se ensoberbece Não é ambiciosa Não busca os seus interesses Não se irrita Não pensa mal Não se regozija com a iniquidade Mas se regozija com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta A caridade nunca terá fim No rito armênio O significado do ósculo da paz é ainda mais explícito O diácono diz Saudai-vos mutuamente pelo ósculo da paz E que aqueles que não são aptos a participar destes santos mistérios se retirem e vão rezar fora Todo o povo se saúda dizendo Jesus Cristo está entre nós O coro canta um hino muito breve Mas que sintetiza admiravelmente o sentido infinitamente rico da ação que se passa neste momento A igreja tornou-se um só corpo E nosso ósculo é o penhor desta união A animizade foi afastada e a caridade penetrou em toda a parte C.F. P.I. Doquemot La Prairie de Legue Isidoriente P.178 As portas As portas Com sabedoria fiquemos atentos Essa exclamação dirigia-se outrora aos porteiros encarregados de guardar as portas da igreja Para que nela não entrassem os que não podiam assistir a missa dos fiéis A antiguidade cristã sentiu a necessidade de um serviço de porteiros Encarregados de acolher e indicar o lugar aos fiéis De afastar aqueles que não têm direito a tomar parte da liturgia De obter a boa ordem na assembleia Sobretudo no momento da comunhão eucarística Este serviço foi, por vezes, confiado a diáconos Os subdiáconos Roma contudo teve, durante vários séculos, clérigos com a ordem menor de porteiro Estas funções, porém, foram depois deixadas aos leigos Hoje estas palavras dirigem-se a todos os presentes no templo Advertindo-os para que vigiem as portas de seu coração Para dentro do qual o amor mutuo acaba de ser convocado Afim de impedir que, no interior deste santuário espiritual Se introduza qualquer sentimento de rancor, ódio ou inimizade Os fiéis, ao ouvirem a proclamação do sacerdote Devem também abrir, com sabedoria, atenção e recolhimento As portas de seus lábios e de seu ouvido A profissão de fé que de todas as bocas vai ressoar no recinto sagrado Credo depois que se deram, se não exteriormente Pelo menos mentalmente O ósculo da paz Sinal da caridade que Cristo exigiu como condição primeira e indispensável Para o direito de participar de sua oblação pura Os fiéis são agora convidados a confessar publicamente sua fé Como demonstração da adesão de sua inteligência à revelação divina E da aceitação de todas as verdades ensinadas por sua igreja E resumidas no símbolo da fé O que chamamos credo palavra latina que significa creio É a regra de fé que recebemos dos apóstolos E que, como breve resumo das verdades e dos fatos relativos à salvação Tinha dupla importância Servia externamente como barreira contra os mestres das falsas doutrinas E, internamente, constitui o fundamento da fé e da vida dos fiéis Neste último sentido tomou mais tarde No símbolo, a forma de um compêndio de doutrina A Antiguidade uniu o credo ao batismo Os catecúmenos acabavam a sua preparação recebendo a comunhão do símbolo da fé Que deviam aprender de cor e depois recitar ao bispo numa reunião litúrgica pública Este símbolo batismal era, pois, a expressão solene da fé apostólica Esta fé, jurada pelo cristão no batismo É o seu tesouro mais precioso e, no mesmo tempo, sua palavra de ordem A senha que o faz conhecer por toda parte Como filho da igreja, como discípulo de Cristo Ele pode, de Santo Irineu, nascer e crescer em Esmirna Viver em Roma, evangelizar nas Galhas E encontrará por toda parte a mesma fé Será por toda parte iluminado pelo mesmo som de Deus O símbolo que se reza na missa é conhecido como símbolo niceno-constantinopolitano O símbolo dos santos padres, por causa dos dois concílios ecumênicos de Nicéia 325 E primeiro de Constantinopla 381 O concílio de Nicéia, para combater a heresia diário Arianismo, que negava a divindade do Filho Acrescentou ao símbolo dos apóstolos tudo o que concerne a divindade de Jesus Cristo Mais tarde, o concílio de Constantinopla Para combater a heresia de Macedônio Macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo Introduziu nele os artigos que se referem à divindade do Espírito Santo Que procede do Pai e que falou pelos profetas Foi no decorrer das lutas confusas contra o arianismo que o credo entrou na missa No começo do século viu o patriarca Timóteo de Constantinopla 511 a 518 Decidiu que seria recitado de futuro em cada sinache Como nos informa um historiador contemporâneo Teodoro, o leitor Que atribui a introdução do credo na missa Pedro Foulon de Antioquia Em 471 No ocidente, sua introdução na missa Logo após o evangelho Se fez no século IX Mas enquanto os latinos juntaram-lhe Mais tarde, século IX O inciso filioque igual e do filio após que procede do Pai Que nem um texto grego continha Os orientais conservaram-no como os concílios o haviam promulgado Isto é, sem o filioque Professando, no entanto A fé dos santos padres Que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho O símbolo de Constantinopla é uma expressão teológica da fé De uma teologia antiga e sóbria Cujas fórmulas favorecem Verdadeiramente A contemplação dos mistérios Sua recitação torna-se ainda mais comovente Quando é feita por todo o povo É dele que escreveu o saudoso Papa João XXIII Em seu testamento Entre as diversas formas e símbolos Por intermédio dos quais a fé procura expressar-se Prefiro o credo da missa sacerdotal e pontifical Da mais ampla e audível elevação Em união com a Igreja Universal de todos os ritos Todos os séculos Todas as regiões Deste creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso até E a vida do mundo guiar de vir Não deixemos o comodismo A indiferença O respeito humano Ou uma falsa concepção de progresso científico e intelectual Impedir-nos de confessar nossa fé Em voz alta Juntamente com nossos irmãos em Cristo Porque esse mesmo Cristo disse Quem me confessar diante dos homens Também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus Mas quem me negar diante dos homens Também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus MT 10,31 Simbolismo Enquanto o povo reza o credo O sacerdote levanta o véu maior que cobre o cálice e a patena E o agita em cima das oferendas Até e subiu ao céu São Germano de Constantinopla diz que o sacerdote levanta o véu Descobrindo assim as oblatas para simbolizar o anjo Que revolveu pedra que vedava a entrada do sepulcro Quando Cristo ressuscitou E o agita para figurar o tremor de terra que houve naquela hora Este simbolismo é mais claro nas missas pontificais O bispo inclina a cabeça em cima do altar E dois sacerdotes agitam o véu em cima dela como se fosse Cristo no túmulo E quando o povo diz E ressuscitou o terceiro dia e subiu ao céu Param de agitar o véu e o bispo levanta a cabeça figurando a ressurreição de Cristo Outros dizem que a agitação do véu simboliza a descida do Espírito Santo no cenáculo E o vento que abalou a casa onde estavam reunidos Rezemos o credo de coração alegre e cheio de gratidão Porque a graça da fé é um tom inestimável A nossa fé Eis a vitória que vence o mundo Anáfora ou cana um diálogo de introdução Oração eucarística Prefácio Santo narração da última ceia Consagração anamnese Terceira oferenda Epiclésico Memorações Conclusão Doxologia e bênção Com o credo temina o ofertor E logo começa a anáfora Anáfora Palavra grega que significa elevação Oblação É a parte central A parte sacrifical por excelência da liturgia Seu correspondente no rito romano é o canon Inicia-se por um diálogo solene Fiquemos respeitosamente de pé E acaba por uma bênção antes da preparação para a comunhão E que a misericórdia de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós Na origem a anáfora não comportava nenhum elemento variável Mas constituía-se de uma oração eucarística fixa Na qual enumeravam-se todos os títulos pelos quais Segundo os dados da antiga lei Deus tinha direito a nossa gratidão Esta enumeração dos benefícios da providência terminava pelo maior deles A encarnação do verbo que Antes de morrer Instituiu ele próprio o sacramento da Eucaristia Aqui se fazia a narração da última ceia No ocidente Provavelmente no fim do século IV Em Roma e nas igrejas onde sua influência se fazia logo sentir O canon começou a admitir variações de acordo com as estações do ano e as festas dos santos Como havia leituras Epístolas e evangelhos Diferentes para cada dia Houve sobretudo prefácios variados para cada época do ano litúrgico Prefácios para o Natal A Epifania A Páscoa etc No Oriente Ao contrário, conservou-se o antigo sistema de anáfora único e invariável no ano todo O tema da anáfora Oração eucarística por excelência É a ação de graças a Santíssima e Divina Trindade Por todos os benefícios recebidos e recapitulados De certo modo No augusto sacrifício Ação de graças a Deus Pai que nos deu ser e nos chamou a uma vida eterna e bem-aventurada Ação de graças a Deus Filho que se fez homem Como nós Para nos resgatar e que na noite em que se entregou a si mesmo para a salvação do mundo instituiu o grande mistério da Eucaristia E do qual comemoramos tudo o que fez por nós A cruz, o túmulo, a ressurreição, a ascensão ao céu, a entronização à direita do Pai A segunda e gloriosa vinda Ação de graças a Deus Espírito Santo Implorando sua descida sobre o pão e o vinho para consagrá-los E sobre os fiéis Sobretudo os comungantes Para santificá-los Esta é a epíclese A anáfora inicia-se por um diálogo solene Cuja presença Com algumas variantes Em todas as liturgias cristãs Sem exceção alguma Mostra bem a sua antiguidade e importância Ele representa com o amém final O testemunho de que toda a Assembleia está incorporada na oração por excelência A Eucaristia O sacerdote começa com a seguinte recomendação Fiquemos respeitosamente de pé Fiquemos de pé com temor Sejamos atentos para oferecerem paz à santa oblação Fiquemos como convém ao homem diante de Deus Com respeito e temor Mas também com esta coragem e dignidade espiritual Que honra a Deus e nos honra Com a união dos corações Restabelecida pela paz mútua Sem a qual não se pode elevar até Deus Como resposta a este convite A igreja inteira Trazendo em sacrifício o louvor de seus lábios E o amor de seu coração Diz A misericórdia de paz O sacrifício de louvor Insiste-se de novo na necessidade da paz Antes da realização do mistério eucarístico A esse respeito Disse São João Crisóstomo Na terceira homilia sobre a epístola de São Paulo Os Colossenses O presidente da Assembleia Entrando na igreja Diz logo Paz a todos Abençoando Diz Paz a todos Quando prega a hora do ósculo Diz Paz a todos No fim do sacrifício Nas igrejas Nas procissões Nas conversas Diz Paz a todos Uma Duas Três vezes E mais Da doce boca de Jesus Não saia senão a palavra Paz Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Aqui não basta que estejamos em paz Mas o sacrifício A oferenda que devemos oferecer É a própria paz Não somente entre os homens Mas sobretudo com Deus Em seguida O sacerdote saúda o povo com uma fórmula tirada do apóstolo Paulo 2 Cor 13,13 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós Ao Pai atribui-se o amor A caridade Porque Diz São João Do 4,8 Deus é amor A caridade de Deus para conosco manifestou-se em ter enviado ao mundo o seu Filho unigênito Para por ele vivermos Esta caridade consiste nisto Não fomos nós que amamos a Deus Mas foi ele que primeiro nos amou E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados A graça relaciona-se com o Filho Segundo estas palavras de São Paulo RM5 Se pelo pecado de um Adão Morreram muitos Muito mais abundantes Se derramou sobre muitos a graça e o dom de Deus Pela graça de um só homem Jesus Cristo E São João Falando do verbo João,14 Diz Nós vimos a sua glória Glória do Filho único do Pai Cheio de graça e de verdade Todos nós recebemos da sua plenitude Graça sobre graça Porque a lei foi dada por Moisés Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo Do Espírito Santo deseja-se a sua comunhão A sua descida em nós Como desceu sobre os discípulos reunidos no cenáculo em forma de línguas de fogo Eu derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas Diz o Senhor Ate 2,17 E São Paulo diz aos Coríntios 1 Cor 6,19 Não sabeis que o vosso corpo é a templo do Espírito Santo Que habita em vós e que recebestes de Deus Estas manifestações externas Mesmo atribuídas separadamente a cada uma das três pessoas divinas São de todas elas juntas Pois as três pessoas são só a Deus Retribuída saudação pelos fiéis conforme-lhe com teu espírito Os sacerdotes hortos a elevar os corações ao alto E eles respondem Nós os temos para o Senhor Antes do ofertório fomos já convidados a deixar de lado Toda a preocupação temporal para poder acolher o Rei do Universo Agora que este Rei está prestes a descer do céu Para ser imolado misticamente por nós Sobre o altar Esqueçamos tudo da terra e levemos nossos corações para junto de nosso tesouro Cristo nosso Salvador Que ninguém, dizia São Cirilo de Jerusalém Esteja aqui de modo a dizer de boca Temos o coração para o Senhor Enquanto seu espírito é tomado pelas solicitudes deste mundo Sem dúvida Devemos pensar em Deus em todo momento E se isto é impossível a fraqueza humana Procuremos fazê-lo Pelo menos Com mais concentração e intensidade durante o sacrifício do altar É digno e justo a exemplo do Salvador Que na última ceia Antes de partir o pão e benzer o cálice Deu graças O sacerdote conclama aos fiéis a darem graças ao Senhor Em grego Eucaristicumento Quirio De onde derivou a palavra Eucaristia A Assembleia reconhece logo e proclama que isto é digno e justo Cumprindo o que pediu que os fiéis fizessem O sacerdote dá graças a Deus Pai Em nome do povo Por todos os benefícios conhecidos e ignorados Manifestos e ocultos Recebidos da sua bondade Sobretudo pelo envio de seu Filho Unigênito Que enquanto esteve entre nós Tudo fez para nos levar ao céu Afim de participar de seu reino futuro Agradece-lhe também A condescendência de aceitar das nossas mãos O sacrifício que vai oferecer Apesar de ter a seu serviço milhares de arcanjos e miríades de anjos Os querubins E os serafins E em voz alta Cantando o hino da vitória Clamando Bradando e dizendo O povo Completando a frase do celebrante Canta Santo 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 Aqui convém ressaltar a perfeita união O íntimo entrosamento dos fiéis com o sacerdote Nos mesmos sentimentos e convicções A ponto de espontaneamente e com ânimo Completarem o que ele lhes sugere Santo 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 é um hino que reúne o que o profeta Isaías ouviu nos céus anjos cantarem Quando da visão em que Deus o chamou para desempenhar sua função de profeta E 6,3 E o que as crianças e os filhos dos hebreus gritaram no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Bendito seja o que vem em nome do Senhor Ponto Neste hino o céu e a terra se unem para louvar Cristo prestes a descer do céu Para se molar misticamente na terra O céu o acompanha Descendo Cercado pelos exércitos celestes Cantando Santo 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 É o Senhor dos exércitos O céu e a terra estão cheios de vossa glória A terra recebe clamando Bendito seja o que vem em nome do Senhor Nenhum texto sublinha tão bem quanto o santo que a missa é Antes de tudo O sacrifício de louvor O que oferecemos a Deus Com Cristo Não são as nossas obras terrenas as quais pudéssemos atribuir um valor próprio É sim o louvor pelo qual mergulhamos na adoração da divina majestade O unitrena Esquecendo-nos de nós mesmos e da nossa vida perecível Para só exaltar a glória de Deus do qual o céu e a terra estão cheios Os quatro verbos usados pelo sacerdote No equifonema que introduz o hino do santo Cantando Clamando Bradando E dizendo Lembram Segundo São Germano Os quatro seres vivos descritos por Ezequiel na sua profecia por São João Evangelista No Apocalipse Tinham cada um Além das seis asas e dos múltiplos olhos A face de uma águia De um boi De um leão e de um homem E não cessavam de clamar dia e noite aquele que estava sentado no trono Santo 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 É o Senhor Deus Ap 4,8 Cada verbo exprimia o som de voz próprio a cada um desses seres A que o sacerdote tira o asterisco em forma de abóbada que cobre a patena E que ali foi colocado no momento da preparação das oblatas Para lembrar a estrela dos magos que parou em cima do lugar onde estava o menino recém-nascido Faz com ele o sinal da cruz em cima da mesma Beija-o e o coloca de lado Após os santos seguiam No rito romano Quatro orações de intercessão Da ação de graças a oração do celebrante passava a petição No rito bizantino O que corresponde a estas orações se reza depois da consagração e da epíclase Comemorações dos santos Dos mortos Dos vivos E da hierarquia eclesiástica Esta Ordem foi adotada na nova liturgia romana Continuando Pois A dar graças O sacerdote faz a narração da instituição da Eucaristia Na última ceia De Modo que as palavras da consagração serão apresentadas como sendo ditas pelo próprio Senhor Jesus Convém aqui ressaltar a maneira com que as palavras sagradas do Salvador são postas em relevo Em destaque O sacerdote Que até este momento havia orado em silêncio Levanta a voz Canta a consagração em meio ao recolhimento atento da Assembleia Em certos ritos O parentesco dos idiomas O siria e o arabes são da mesma família linguística que o aramaico Permite ouvir estas palavras numa forma análoga àquela em que historicamente foram pronunciadas Em todos os ritos orientais Depois de cada fórmula consacratória A Assembleia Unida clama Amém Proclamando assim a sua fé na transubstanciação que acaba de se realizar Dizendo Amém Renovamos a nossa fé e agradecemos o grande milagre de amor que Pelas palavras pronunciadas por um homem fraco como nós Transforma o pão e o vinho no corpo e sangue do homem Deus que Todos os dias Desde cerca de vinte séculos Se oferecem sacrifício por nós sobre os nossos altares Ananese Ananese igual recordação É uma oração secreta que segue a consagração e pela qual se lembra o Senhor e seus mistérios Conforme o mandamento que ele mesmo nos deu a instituir a Eucaristia Faze isto em memória de mim Lc 22,19 Em todas as liturgias a narrativa da instituição e a ananese são duas coisas intimamente ligadas O fim da Assembleia não é realmente fazer a memória do Senhor Um rito que o torna presente a ele e os seus mistérios Apoiada nas próprias palavras do Salvador A igreja proclama solenemente a realização destes mistérios Na liturgia de São Basílio A ananese é mais explícita que na de São João Crisóstomo Pois começa por reproduzir o próprio mandamento do Senhor Faze isto em memória de mim Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice Anunciareis a minha morte E confessareis a minha ressurreição 1 Cor 11,26 Para em seguida acrescentar Lembrando-nos Pois Deste mandamento do Senhor e de tudo que se realizou por nós Imediatamente enumeram-se os mistérios redentores A morte na cruz A sepultura A ressurreição A ascensão ao céu A entronização à direita do Pai E a segunda e gloriosa vinda Em razão destes mistérios redentores tornados presentes A igreja pode oferecer ao Pai Como proveniente de seus dons mais preciosos A vítima espiritual Como diz a liturgia de São João Crisóstomo Ou o sacrifício perfeito e santo Segundo as expressões do novo canão romano A que o sacerdote eleva o cálice e a patena Formando com eles uma cruz em cima do altar E diz em voz alta O que é vosso do que é vosso Nós vos oferecemos em tudo e por tudo Querendo dizer com isto Que Jesus Cristo presente no cálice e na patena é Ao mesmo tempo Quem oferece Quem está oferecido E quem recebe a oferenda E a vítima e o sacrificador que a oferece por todos Em nome de todos e nas intenções de todos O que é vosso Isto é O corpo e o sangue de vosso filho Do que é vosso Isto é Do pão e do vinho Nós vos oferecemos em tudo Isto é Em nome de todas as vossas criaturas E por tudo Isto é Nas intenções de todas as vossas criaturas Na oração secreta do ofertório O sacerdote tinha já expressado este mesmo pensamento Aceitai Senhor Que estes dons vos sejam oferecidos por mim Vosso servo pecador indigno Pois sois vós quem ofereceis e sois oferecido Quem recebeis e sois distribuído Ó Cristo Nosso Deus Esta fórmula foi gravada em volta do altar Que o imperador Justiniano colocou na sua Basílica de Santa Ó Cristo Vossos servos Justiniano e Teodora Vos oferecem vossos dons de vossos próprios dons A resposta do coro dirige-se a Santíssima Trindade E foi assim comentada por São Germano de Constantinupla Nós vos louvamos Ó Pai Vos bendizemos Ó Filho Vos rendemos graças Ó Espírito Santo E vos suplicamos Ó Trindade Santa Nosso Deus Epíclise Epíclise Tal como se encontra na liturgia bizantina e em todas as liturgias orientais É uma invocação a Deus Pai Para que envie seu Espírito Santo A fim de que este Espírito Santo transforme os dons E que estes dons santifiquem os fiéis que os receberão O lugar normal de Epíclise é aqui mesmo Após a Ananese Pela qual o sacerdote lembra os mistérios redentores do Salvador Paixão Morte Ressurreição e ascensão ao céu Este último mistério o leva naturalmente a Recordar o Pentecostes Com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sua ação invisível nas almas por Meio dos sacramentos instituídos por Cristo Ponto por outro lado Na oração eucarística o sacerdote dirigiu-se a Deus Pai A quem o sacrifício é oferecido Quanto ao Filho Ele se ofereceu em vítima a seu Pai Renovando Pela boca do celebrante O mistério da última Ceia que tomou com seus discípulos Resta o Espírito Santo Cuja intervenção se invoca Na Epíclise Para Completar este mistério Transformando as oblatas e por elas Santificando os fiéis Aliás O Espírito Santo manifesta-se sempre com o Filho e completa a sua obra No dia da anunciação Desceu sobre Maria e fez o Filho se encarnar no seio da Virgem No batismo de Cristo Desceu sobre ele em forma de pomba e Com sua descida Ouviu-se a voz do Pai credenciando o Filho para sua missão Este é meu Filho muito amado em que pus as minhas complacências No dia de Pentecostes Desceu em forma de línguas de fogo sobre os discípulos reunidos no cenáculo E completou a obra do Filho na fundação da sua igreja Em todos os sacramentos destaca-se a ação a ele atribuída No batismo Somos regenerados pela água e pelo Espírito Santo Na confirmação Recebemos o celo do dom do Espírito Santo Na ordem O bispo pede a Deus que enche o futuro sacerdote da grande graça de seu Espírito Santo Na penitência O confessor absolve em virtude do poder recebido do Salvador Quando, depois da sua ressurreição Soprou sobre os apóstolos e lhes disse Recebei o Espírito Santo Os pecados serão perdoados aqueles a quem os perdoardes E serão retidos aqueles a quem os retiverdes Ju 20,22 No matrimônio É a graça do Espírito Santo que une os nobentes por um vínculo de amor Que só a morte pode desatar Não são dos enfermos O doente é ungido com o óleo santificado pelo Espírito Santo Enviado pelo Pai Na Eucaristia, sua ação não é menor É ele que, por sua descida sobre os dons sagrados Os torna fonte de graça e de santificação Por isso as palavras da consagração não se devem separar da invocação ao Espírito Santo A Igreja Ortodoxa Baseada em certos textos dos santos padres Afirma que a transubstanciação se efetua pela epíclase E não pela consagração E para reforçar a importância da primeira Acrescentou no século XIII Logo após a consagração O tropário é o Espírito Santo Senhor, que na hora ter se enviastes Que se reza habitualmente na quaresma Na terceira hora do ofício Eis como Pedro Kimmel resume a doutrina da Igreja Ortodoxa a esse respeito Antes da epíclise propriamente dita Enviai o vosso Espírito Santo sobre nós e sobre estes dons aqui presentes Transformando-os pelo vosso Espírito Santo A liturgia apresenta, desde o início, epicleses prévias Elevando-se gradualmente até a palavra final Com efeito, a prótese começa pela oração Rei Celeste, Consolador, Espírito da Verdade Vim de habitar em vós A mesma oração está no limiar da liturgia dos catecúmenos A oração sobre os fiéis chama a graça do Espírito Santo sobre os dons que vão ser oferecidos E a oração do ofertório Que o bom Espírito de vossa graça desça sobre nós Sobre estes dons oferecidos e sobre todo o vosso povo Assim, é impossível isolar o instante preciso no qual se opera a transformação Pois todo o cânon eucarístico Pode-se dizer até A liturgia, desde a prótese, representa um só ato que termina na epíclise Não se pode fixar senão o momento após o qual o sacramento é considerado como cumprido Eis consumado e cumprido Segundo nosso poder Ó Cristo, nosso Deus O mistério de vossa economia Vimos a verdadeira luz Comemorações O sacerdote, que invocou o Espírito Santo pedindo-lhe que a participação no sacrifício não seja para os comungantes causa de condenação Faz a comemoração dos santos Que por ele foram santificados E pede que, pela sua intercessão Este mesmo Espírito Santo olhe para nós e santifique nossas almas Consumado o sacrifício O celebrante Vendo diante de si Em cima do altar O Cordeiro de Deus Prova e garantia do amor divino para conosco Toma-o como mediador E, animado pela presença amiga deste todo poderoso advogado Apresenta a Deus suas petições e dirige-lhe suas preces com maior e mais firme esperança Renova agora diante dos divinos mistérios, já agradáveis a Deus O seu pedido para que as intenções comemoradas na preparação das oblatas E pelas quais orou no momento do ofertório Sejam atendidas A obração do sacrifício, porém, não é somente imperatória Mas também eucarística Por isso, como no início da liturgia Quando ofereceu a Deus as oferendas O sacerdote exprimiu ao mesmo tempo a ação de graças e a suplica Assim também Agora que estas mesmas oferendas já foram santificadas e consagradas Por meio delas dá graças e impetras suplicas Expondo os motivos e os objetos de umas e outras Para a igreja são os santos que constituem os motivos de sua gratidão É para agradecer a Deus ter lhe dado o Filho dos Santos Que ela oferece este sacrifício espiritual Sua gratidão manifesta-se especialmente acima de tudo Em honra da bem-aventurada Mãe de Deus A Teotocos Cuja santidade, por um privilégio todo especial Ultrapassa toda outra santidade criada Eis porque o sacerdote não pede nada para os santos Ao contrário Pede-lhes que se unam a ele para reforçar suas suplicas Ponto convém aqui ressaltar a diferença que existe Entre os dois elementos da oração de intercessão que segue A epíclesi na liturgia de São João Crisóstomo A saber, ação de graças dadas a Deus Por sua obra santificadora Na alma dos santos apresentados como intercessores E a súplica pelos vivos e pelos mortos O que demonstra que as orações referentes aos santos Não são de petição mas de ação de graças É a presença de Maria no meio deles e de modo destacado Ao contrário de todos os outros santos Sua comemoração se faz em voz alta e com a participação da Assembleia Especialmente a Nossa Santíssima Puríssima, bendita e gloriosa A Senhora Mãe de Deus e sempre Virgem Maria Não teria sido ela mencionada ali Se este cortejo sagrado Profetas, apóstolos, pregadores, evangelistas, mártires etc Necessitar-se de mediação Pois ela está acima de toda mediação Não somente humana mas até dos anjos Sendo incomparavelmente mais santa Que os mais santos espíritos puros Para realçar ainda mais o lugar de Maria Na hierarquia dos dons divinos E para melhor indicar suas grandezas E suas perfeições O coro ou a Assembleia Ao ouvir o nome da Mãe de Deus Enlevado pela alegria Cantar-lhe um hino de louvor Chamado Irmos Na liturgia de São João Crisóstomo Estirmos é o axiom Estim as duas primeiras palavras É, verdadeiramente, justo Pelas quais começa Na liturgia de São Basílio O epice xerioa cheia de graça E nas grandes festas do Senhor e da Virgem O megalinarion Estes e nos exaltam de tal modo A Mãe de Deus, a Teotocos Que só eles bastariam para formar Uma soma teológica marial de elevada poesia Podemos comprovar isto lendo e meditando Estes irmos no litúrgico Na parte referente às festas Fixas e móveis O axiom Estim é composto de duas partes A primeira É verdadeiramente justo glorificar-vos Ó Mãe de Deus Que sois bem-aventurada para sempre Isenta de todo o pecado E Mãe de nosso Deus É objeto de uma bela lenda A segunda parte Sois mais venerável que os querubins Incomparavelmente mais gloriosa que os serafins Vós que gerastes o verbo Deus Sem deixar de ser virgem A voz do que sois realmente Mãe de Deus Nós vos exaltamos É um tropário Que serve de antífona para ser intercalada No ofício de Hortrus Laudes Entre os versículos do canto da Virgem O magnificat igual minha alma engrandece o Senhor Além da respeito da primeira parte Leva-nos a Grécia Ao Monte Atos A Santa Montanha Onde desde o século X florescem inúmeros mosteiros e eremitérios Num destes eremitérios Dedicado à Assunção da Virgem Vive e é retirado do mundo e do convívio com os outros monges Fez um eremita de grande virtude Com um jovem discípulo Um dia O velho monge disse a seu filho espiritual Hoje quero ir assistir ao ofício de vésperas do grande mosteiro Fica aqui receita o ofício sozinho Como poderes Chegada a noite O jovem novício ouve bater a porta Era um venerável ancião Revestido do hábito monacal Que pedia hospitalidade para a noite Na hora do Hortrus O ofício da aurora igual Laudes O jovem e seu hóspede foram cantar o ofício Quando chegaram ao canto da Virgem O jovem cantou Depois do primeiro versículo A antífona Sois mais venerável que os querubins Como era costume Na Santa Montanha Mas Depois dos outros versículos O hóspede cantou Antes da antífona habitual A primeira parte do acção Estim igual é verdadeiramente justo Surpreso O jovem disse ao hóspede Aqui nós cantamos só a segunda parte Nunca Nem nós Nem nossos pais Tivemos conhecimento da primeira Por favor Escreve para mim estas belas palavras Para que possa eu também cantá-las E como não havia nem papel Nem tinta Apresentou-lhe a tábua para escrever O hóspede marcou nela Com o dedo que acabava de cantar E disse É assim que Doravante Vós e todos os ortodoxos Cantareis estino E logo desapareceu Qual não foi o espanto do jovem Ao constatar que as letras Estavam gravadas Na tábua Como se fosse numa cera mole O hóspede Misterioso Só podia ser o mensageiro da anunciação O arcanjo Gabriel O acontecimento Acrescenta a lenda Foi logo contado ao velho monge Que o levou ao conhecimento dos anciãos Do mosteiro vizinho E sem demora A tábua foi enviada Ao patriarca de Constantinopla Que ordenou que Em todas as igrejas O acção Estim seja cantado Como foi gravado pelo hóspede misterioso Frequentemente nas paróquias Enquanto o sacerdote faz a comemoração Da mãe de Deus Incensando o altar Um dos acólitos Apresenta-lhe uma bandeja Contendo os pedaços de pão Que sobraram da preparação Do sacrifício E que serão distribuídos aos fiéis No fim da missa Os sacerdotes os incensa e benze Estes pedaços são chamados Evlogias ou antidoron Em certas igrejas Esta bênção se dá Juntamente com a bênção Que conclui a anáfora E que a misericórdia De nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo Esteja com todos vós Após a comemoração Em voz alta da Teotocos O sacerdote faz memória Em voz baixa Dos mortos e dos vivos Levantando a voz de novo Para a comemoração Da hierarquia eclesiástica Ou os dipíticos Os dipíticos 1 Etimologia Palavra grega composta de diz Dois vezes Iptics igual folha Tábua para escrever Dipíticos igual dobrada em dois Duplo Dois Na antiguidade pagã Os antigos chamavam dipíticos A duas tábuas de madeira Metal ou marfim Unidas e recobertas de cera no interior De maneira a permitir tomar notas Com um estilete Na Grécia e na Itália Antigas os magistrados Governadores e grandes do estado Usavam os dipíticos Para neles escreverem o seu nome e a data da sua nomeação ou eleição e os distribuírem aos amigos como lembrança Muitas vezes a parte externa era enfeitada com desenhos ou esculturas Três Na antiguidade cristã Os primeiros cristãos adotaram esta antiga praxe e serviam-se dos dipíticos para neles escreverem os nomes dos mártires Dos pontífices Dos reis Dos benfeitores Dos catecúmenos Das viúvas etc. Que queriam mencionar publicamente na liturgia para que a assembleia rezasse por eles Quando o diácono e o bispo liam seus nomes O uso dos dipíticos correspondia à obsessão muito humana Das intenções particulares Que sempre tiveram lugar na oração cristã Lembremos-nos de que o mártir São Policarpo rogou aos soldados Quando vieram prender Que o deixassem acabar a oração Na qual enumerava todos os que havia conhecido durante a sua longa vida de nonagenário Pequenos e grandes Ilustres e obscuros E toda a igreja universal espalhada pela face da terra E durante duas horas os soldados não ousaram interrompê-lo D. Igreja em oração P. 432 Nos dipíticos eram escritos três grupos de nomes Os santos Os mortos e os vivos Que o diácono lia em voz alta Hora de perto do altar Hora de cima do ambão Estrado A lista dos vivos compreendia Entre outros e sobretudo Os papas e patriarcas unidos pela uniformidade da fé e pelo vínculo da caridade E que se nomeavam mutuamente na liturgia Os dipíticos eram Pois Uma das três maneiras pelas quais se manifestava a comunhão entre os cinco grandes patriarcas da igreja A saber Os de Roma O papa De Constantinopla De Alexandria De Antioquia e de Jerusalém As duas outras eram as cartas sinópticas e os apocrisiários Quando um patriarca era eleito Enviava aos quatro outros Com as comunicações da sua eleição A sua profissão de fé Era a carta sinóptica Respondendo-lhe Os outros demonstravam que reconheciam a legitimidade de sua eleição e o aceitavam em sua comunhão Seu nome passava então a ser citado na missa No momento das comemorações dos vivos Era inscrito nos dipíticos O cancelamento do nome nos dipíticos significava a ruptura dessa comunhão Quando da sua eleição pelo sínodo dos Melquitas Em 22 de novembro de 1967 O patriarca Máximus V restabeleceu esta prática antiga de comunhão pedida numa carta enviada ao papa Paulo VI No dia 28 de novembro Paulo VI enviou ao novo patriarca um telegrama assinado por ele pessoalmente Dizendo entre outras coisas Acolhendo de bom grado o vosso pedido de comunhão eclesial Formulamos votos fervorosos e pedimos ao senhor que vos acompanhe com suas graças Além disso os patriarcas, sobretudo os de Roma e Constantinopla Trocavam representantes permanentes, chamados apocrisiários O papa São Gregório tinha sido apocrisiário junto ao patriarca de Constantinopla A extensão das enumerações, variável segundo as igrejas e as circunstâncias locais Fez, sem dúvida, cair pouco a pouco em desuso esta leitura pública Atualmente quase todas estas comemorações são feitas em voz baixa pelo celebrante O povo, porém, toma nelas uma certa parte Duas vezes A primeira cantando Irmos a Xiontinha Virgem Maria Quando da comemoração em voz alta da Mãe de Deus Como vimos acima A segunda, quando da comemoração da hierarquia eclesiástica Nesta o celebrante faz em voz alta a memória do papa Do patriarca e do ordinário da diocese Bispo Arcebispo E, na liturgia de São Basílio O diácono faz também memória do sacerdote celebrante Lembrai-vos, Senhor Em primeiro lugar de B e A O povo responde E de todos e de todas Isto é Lembrai-vos, Senhor De todos os que estão sendo mencionados E de todas as intenções pelas quais cada um de nós está rezando O nome-nos ao celebrante para rezar por nossos mortos que adormeceram com esperança na ressurreição Pedindo para eles o descanso onde brilha a luz da face do Senhor Oremos, também, seguindo a recomendação de São Paulo a seu discípulo Timóteo Tim 2,1 a 4 Por todos os homens Pelos governantes e por todos os que ocupam cargos elevados A fim de que, gozando da sua paz Possamos viver uma vida sossegada e tranquila Em toda piedade e honestidade Porque, acrescenta o apóstolo Isso é bom e agradável a Deus nosso Salvador Que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade Em seguida o sacerdote conclui a anáfora por uma doxologia trinitária particularmente solene Pela qual pede, ao mesmo tempo, a união de todos para a glorificação do Santo Nome de Deus E concedem-nos que, numa só voz e num só coração Glorifiquemos e celebremos vosso nome venerável e magnífico Pai, Filho e Espírito Santo Agora e sempre e pelos séculos dos séculos Pelo homem a Assembleia reforça o pedido do celebrante para que, na igreja Não haja senão uma só fé e um só batismo Como não há senão um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens O homem Jesus Cristo Que se entregou como resgate por todos Um TM 2,5 Preparação para a comunhão Toda a parte da liturgia que se desenrola depois da anáfora Até os atos manuais simbólicos da elevação, fração e emissão Inclusive o Pai Nosso É considerada como preparação para a comunhão Uma pequena ectania introduzi um equfonema Concluindo a oração da inclinação a termina Entre a ectania e o Pai Nosso Foi mais tarde intercalada a repetição da Hétis Que fora de depós o ofertório Pai Nosso numerosos são os testemunhos que Desde o fim do século IV Assinalam a recitação do Pai Nosso Entre a anáfora e a comunhão Por causa da importância e da grande dignidade desta oração Precedia, em todas as liturgias Uma introdução pela qual se pede a Deus que nos torne dignos de ousar rezá-la Pois não é pouca coisa poder chamar o Criador de Pai Os fiéis manifestaram já unidade na fé Recitando o credo Responderam ao apelo a memos uns aos outros Pelo ósculo da paz Assim, todos podem agora Com uma última confiança Ter a audácia de confessar sua divina filiação de filhos do Pai Pode ser considerado o Pai Nosso como uma preparação comum Essencial e perfeita Para a comunhão por vários motivos 1. Porque o Pai Nosso é a oração dominical Isto é, a oração do Senhor O próprio Mestre a ensinou a seus discípulos quando estes lhe pediram Senhor, ensinai-nos a rezar Assim como João ensinou a seus discípulos 2. Porque o quarto pedido Pão Nosso de cada dia nos dá hoje Entende-se como se referindo não somente ao pão material Alimento de nosso corpo Mas também e sobretudo ao pão vivo que desce do céu Para que não morra quem dele se alimentar Mas vive eternamente 6. Alimento de nossa alma Ao pão eucarístico 3. Porque Não podendo Deus aceitar o sacrifício Daquele que não está reconciliado com seu irmão Se estás diante do altar E aí te recordares que teu irmão tem algum motivo de queixa contra ti Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão O Pai Nosso faz-nos proclamar que perdoamos a quem nos tem ofendido 4. Porque o pedido ligado com esta reconciliação Perdoai-nos as nossas ofensas Constitui uma purificação imediata de corações Desempenhando e melhor O papel que tomaram em seguida neste lugar Certas fórmulas de contrição Rezando o Pai Nosso Falemos com Deus como os filhos falam com seu Pai Porque Conforme diz São Paulo Aos Eféxios 2,18 Por Cristo Que na sua carne destruiu as paredes da separação entre nós e Deus E as inimizades Recebemos No batismo O Espírito Santo no qual temos acesso ao Pai E então não somos mais hóspedes nem estranhos Mas com cidadãos dos santos Filhos e membros da família de Deus Oração da inclinação O Pai Nosso não se conclui pelo homem Mas por uma doxologia de louvor A Santíssima Trindade a quem pertence o reino O poder e a glória pelos séculos Em seguida Mais uma vez o sacerdote deseja a paz A todos os fiéis presentes no templo E os convida a inclinar a cabeça ante o Senhor Em sinal de humilde respeito De entrega e abandono nas mãos de Deus Por mais forte que seja a nossa confiança nele Visto que nos autorizou a chamá-la de Pai Por mais filial que seja a nossa intimidade com ele Não devemos nunca esquecer nossa condição de criaturas e de criaturas pecadoras A própria Virgem Maria que Deus elevou a mais alta dignidade que um ser humano pode alcançar Sendo mãe de Deus Nunca deixou de se proclamar sua serva Voltou seus olhos Disse ela em seu Magnificat Para a baixeza de sua serva E nós, a exemplo de Maria, após ter chamado Deus de Pai Inclinemos humildemente nossas cabeças diante dele E renovemos nossos protestos de submissão e acatamento a seus desígnios insondáveis Enquanto isto o sacerdote, pela oração secreta da inclinação Lembra o Senhor que lhe é o Criador Todo-Poderoso Que tirou todas as coisas do nada para a existência E pede-lhe que olhe do alto de sua morada santa Para os que inclinaram suas cabeças diante dele Porque não as inclinaram diante de carne e sangue Mas diante dele O Deus temível E que repartisse os dons sagrados que estão em cima do altar Entre nós todos Para o bem de cada um Segundo as suas necessidades particulares Movido pela misericórdia de seu Filho Unigênito E por seu amor pelos homens Ponto atos manuais simbólicos após inclinação das cabeças e a respectiva oração secreta O sacerdote conclama aos fiéis a ficarem atentos como para ouvir e ver algo de importante que está para acontecer E logo cumpre os atos manuais simbólicos Dá-se este nome a três atos Elevação, fração e mistura dos dons sagrados Feitos pelo celebrante para manifestar de modo mais expressivo a emulação de Cristo e a unidade de seu sacrifício Realizado sob a dupla espécie do pão e do vinho Elevação O celebrante Segurando com dois dedos da mão direito o cordeiro Isto é A hóstia grande Eleva em cima da patena Bem à vista do povo Fazendo com ela uma cruz vertical e dizendo em voz alta As coisas santas aos santos Esta fórmula Que estava já em uso no século IV Significa que os dons sagrados que estão em cima do altar são santos Pois são o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo E, portanto, só podem ser recebidos pelos santos Isto é Pelos cristãos que têm a consciência pura Conforme diz São Paulo Examine-se Pois O homem E assim como a deste pão e beba do cálice Porque quem come e bebe indignamente Sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe a própria condenação em cor 11,28 A Assembleia Impressionada por estas palavras Clama Um só Santo Um só Senhor Jesus Cristo Para a glória de Deus Pai Amém Como para dizer que nenhum homem Exceto o homem Jesus Cristo Pode alcançar por suas próprias forças a santidade que glorifica o Pai Eis por que Ainda que pecadores Mas com fome e sede de justiça Ousamos com a graça de nosso Salvador e Senhor Aproximar-nos para receber seu corpo e seu sangue Fonte de santidade A elevação do Cordeiro se faz para significar que Jesus Cristo é Rei Senhor e Chefe E que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus Na terra e nos infernos E toda a língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai FII 2,9 Fração Em seguida O sacerdote parte o Cordeiro em quatro partes Segundo os cortês preparados já na prótese Dizendo secretamente É partido e fracionado o Cordeiro de Deus Que é partido sem ser dividido Que é sempre comido e nunca consumido Mas santifica os que o recebem A fração não tem por finalidade somente partir o pão consagrado em partículas e facilitar Assim A comunhão Mas tem um sentido simbólico Lembrar que Cristo partiu o pão antes de dá-lo a seus discípulos na última ceia Figurando a entrega de si mesmo por nós em sua paixão Comei Isto é o meu corpo que é partido por vós Para a remissão dos pecados Os primeiros cristãos davam-lhe tanta importância Que fração do pão designava a própria celebração eucarística CF Ate 2,46 Lucor 10,16 As palavras pronunciadas quando da fração do Cordeiro Significam que Cristo é o mesmo ontem Hoje pelos séculos Ainda que seu corpo seja partido todo dia nos altares Não é dividido e não padece mais De modo que os que o recebem na comunhão o recebem inteiro em cada partícula A fração da hóstia existe em todas as liturgias Atualmente parte-se somente a hóstia do celebrante As que se destinam à comunhão dos fiéis Ou são partidas com antecedência Na prótese Ou são mesmo pré-fabricadas Antigamente, em Roma A fração era um ato importante Os bispos Sacerdotes Diáconos partiam todos os pães consagrados com vista à comunhão dos fiéis Enquanto se cantava o gnus dei Num ordo romano antigo do século VIII Consta o seguinte a respeito da fração da hóstia Na missa papal O Papa eleva o cordeiro e o primeiro diácono eleva o cálice Depois, o Papa parte o cordeiro e distribui as partículas aos servidores do templo que as levam aos sacerdotes das paróquias E quando estes celebram em suas igrejas Deixam cair esta partícula no cálice antes da comunhão Em sinal de unidade de fé e de sacrifício Em seguida, o Papa dá o ósculo da paz ao primeiro diácono e este ao primeiro bispo Depois distribui-se a cada bispo e sacerdote presente uma partícula do cordeiro que ele guarda dentro de um lenço de linho Para, quando celebrar, misturá-la com o vinho consagrado no cálice Consignação e missão Persignação e mistura Das quatro partes do cordeiro partido Colocadas na patena em forma de cruz O sacerdote tira a parte superior Na qual está marcado o monograma de Jesus formado da primeira e pela última letra ali Faz com ela uma cruz em cima do cálice Consignação E deixa cair nele E missão ou mistura Dizendo A plenitude da fé do Espírito Santo Simbolizando Assim A unidade dos sacrifícios sob as duas espécies A mistura Precedida da consignação do cálice Refere-se Sem dúvida A comunhão Simboliza também a união do corpo e do sangue de Jesus Cristo Quando da sua ressurreição Refetuada de certo modo no altar Água quente ou zeoseon Significa vaso contendo água quente Ou a própria água quente da qual o sacerdote Numa colherinha Despeja umas gotas no cálice O seu uso neste momento da missa tem várias explicações Uma delas Inspirada nas palavras do sacerdote Benzendo água Bendito seja o fervor de vosso santos A todo momento E Despejando-a no cálice O fervor da fé Cheio do Espírito Santo Amém É a seguinte Simboliza a fé ardente Que devemos ter na presença de Jesus Cristo Deus e homem No cálice E o santo fervor com que devemos A exemplo dos santos Nos unir a Cristo Pela comunhão Comunhão Cnonicon Ou canto da comunhão Durante os atos manuais simbólicos e a comunhão do celebrante O coro executa lentamente a predosa melodia do Cnonicon Ou canto da comunhão O tema desta melodia é um versículo tirado da Sagrada Escritura E variando segundo os dias da semana e as grandes festas Constata-se nele uma visível adaptação ao mistério ou ao santo do dia No rito bizantino A cada dia da semana Liga-se a comemoração de um mistério particular De um santo ou de um grupo de santos Assim Domingo é consagrado a comemoração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Segunda-feira Aos santos anjos Terceira-feira A São João Batista O precursor Quarta-feira e sexta-feira Ao mistério da Santa Cruz Sá-feira Aos santos apóstolos Talmaturgos e bispos Especialmente São Nicolau Sábado Aos confessores Mártires Todos os santos e defuntos Quanto a Virgem Maria Longe de ser esquecida É comemorada a todos os dias A todos os ofícios E particularmente domingo Quarta-feira e sexta-feira Em razão da sua participação no mistério da redenção C.F. Litúrgica Página 37 Comunhão do celebrante Enquanto o coro canta o quinonicon Sacerdote de Acono recitam individualmente as orações preparatórias à comunhão Que são de grande beleza e servem também para os fiéis Em todos os ritos O celebrante Bispo ou sacerdote É o primeiro a comungar A comunhão do celebrante no precioso sangue Distinta da comunhão do corpo de Cristo Foi sempre considerada como indispensável a integridade do rito eucarístico Por isso o celebrante deve comungar em todas as missas que celebra Nas missas pontificais Os sacerdotes e diáconos com celebrantes recebem a comunhão da mão do bispo Que lhes entrega Primeiro A cada um Uma partícula Especialmente consagrada para isto Na palma da mão direita Colocada em forma de cruz Em cima da mão esquerda Depois de comê-la Bebem cada um Três sorvos diretamente do cálice Segurado pelo bispo A fórmula que o celebrante reza ao receber o corpo e o sangue é bastante significativa O precioso e santo corpo O sangue De nosso Deus e Salvador Jesus Cristo é dado a mim Ene Sacerdote Para a remissão dos meus pecados e para a vida eterna Depois de comungar do precioso sangue Ao limpar os lábios com o sanguíneo O sacerdote diz Isto tocou meus lábios Apagou minhas faltas e me purifica de meus pecados Esta fórmula é tirada de Isaías O profeta conta que Quando em visão Viu o Senhor sentado num trono muito elevado E os serafins cantando Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos A terra toda está cheia da sua glória Um dos serafins voou em sua direção Trazendo na mão uma pedra em brasa Que tinha tomado do altar com uma tenaz Aplicou-a sobre sua boca e disse Tem desta pedra tocado teus lábios Teu pecado foi tirado e tua falta apagada E logo foi-lhe comunicada a missão que devia desempenhar junto ao povo de Israel E 6,1 a 8 Simbolismo da comunhão dos celebrantes Os primeiros que comungam ao corpo e sangue de Jesus Cristo são os sacerdotes No santuário Figuram os apóstolos a quem o Salvador deu primeiro seu corpo e sangue E comungam sobre as duas espécies separadamente Esta comunhão dos sacerdotes no santuário figura a seia mística de Jesus com os seus apóstolos Sua paixão, sua morte e seu sepultamento A manifestação da ressurreição é figurada pela abertura das portas santas No momento em que os fiéis são convidados para a comunhão Quando os celebrantes comungam antes da abertura das portas santas Ficam repletos da graça celeste da ressurreição Pois estão no sepulcro do Senhor representado pelo altar Lembram os anjos que, antes da abertura do túmulo Foram as testemunhas da ressurreição e anunciaram o prodígio às santas mulheres Ponto estando, pois, como que iluminados pela luz da ressurreição Transmitem esta graça ao povo Na abertura das portas santas Como na abertura do túmulo Pecoutureer, 189 Maria Página 99 Comunhão dos fiéis O celebrante, segurando o cálice e a patena De frente para a assembleia Convida os fiéis para a comunhão Dizendo em voz alta Com temor de Deus Fé e caridade Aproximai-vos Neste convite exprimem-se as disposições Que cada um deve terão aproximar-se para receber o pão vivo descido do céu Jesus Cristo O Salvador Temor e respeito Fé e amor O povo manifesta logo sua alegria e sua fé na presença real Amém Amém Bendito seja o que vem em nome do Senhor O Senhor é Deus e nos apareceu E, no caso de muitas comunhões Acrescento uma das orações secretas que o sacerdote rezou para se preparar para a comunhão Recebeme, hoje, participante da vossa ceia mística Ó Filho de Deus Exerindo diversas maneiras de comungar sobre a espécie do vinho Assim, usou-se beber do cálice por meio de um canudinho de ouro Ou o celebrante verter, com uma pequena colher, uma gota do cálice na boca do comungante Mais tarde, porém, para evitar todo o perigo de profanação O sacerdote passou a despejar no cálice as partículas consagradas e a dar assim A comunhão sob as duas espécies misturadas com uma colher de ouro Atualmente pratica-se geralmente a intinção Isto é, o sacerdote embebe no precioso sangue a extremidade da partícula ser dada ao comungante No ocidente a comunhão sob as duas espécies manteve-se até o século XIII Depois pouco a pouco começou a desaparecer O concílio Vaticano II admitiu expressamente a possibilidade do restabelecimento da comunhão Também sob a espécie do vinho Reservando-se a apostólica determinação dos casos precisos Aos quais isto poderá ser feito E ao bispo o juízo da sua oportunidade concreta Para os fiéis tomarem verdadeiramente parte na missa Não deveria ser isto concebível sem a comunhão A cada missa os fiéis deveriam poder comungar Assim foi o uso apostólico e assim recomenda a igreja Nem a beleza das orações, nem a magnificência das cerimônias substituem a comunhão Se, na missa, Cristo se oferece em vítima É precisamente para que possamos comungar a seu sacrifício Recebendo-o em partículas consagradas na missa que assistimos Conforme a verdadeira tradição E não em hóstias antecipadamente consagradas e conservadas no sacrário A não ser em casos especiais Para se preparar a comunhão Recomenda-se rezar as comoventes orações litúrgicas que a igreja faz o celebrante recitar secretamente Encontramos nelas o correspondente aos atos de fé De contrição, de desejo e de amor Os fiéis comungam de pé Aproximando-se em duas filas e fazendo uma reverência acompanhada do sinal da cruz Antes de chegar até o sacerdote E depois de receber o corpo e o sangue do Senhor O uso ocidental de receber a comunhão de joelhos começou no século XIII Correspondia a uma mudança na interpretação das atitudes litúrgicas e possivelmente também A uma evolução da predade eucarística Pelo concílio Vaticano II Foi autorizado o restabelecimento do antigo uso A fórmula usada pelo sacerdote no momento de dar a comunhão aos fiéis Requer que lhe nomeie cada um pelo nome do batismo O servo, ou a serva, de Deus N Recebe o santo e precioso corpo e sangue de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo Para a remissão de seus pecados e para a vida eterna Por isso, visto a impossibilidade de o sacerdote saber o nome de todos os comungantes Em certas igrejas cada fiel Ao chegar sua vez de comungar Pronuncie em voz baixa seu nome De modo a ser ouvido pelo sacerdote que o repete ao lhe dar a comunhão Ação de graças e despedida terminada a comunhão dos fiéis O celebrante dá-lhes a benção Dizendo A Deus Salvai o vosso povo e abençoai a vossa herança Porque, conforme diz São Paulo aos romanos Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus E, se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e cu Herdeiros de Cristo Se é que padecemos com ele Para com ele sermos glorificados RM 8,14-17 Recebemos esta benção como se a nós tivesse sido dada pelo próprio Senhor Jesus Quando ao subir ao Seu levantando as mãos Abençoa os seus discípulos Após ter lhes dito recebereis a força do Espírito Santo Que descerá sobre vós E dareis testemunho de mim Até as extremidades da terra A resposta da Assembleia Era uma verdadeira profissão de fé Cheia de grata alegria Vimos a verdadeira luz Recebemos o Espírito Celeste Encontramos a fé verdadeira Adorando a trindade indivisível Porque ela nos salvou Enquanto isto O sacerdote No altar Rende uma última homenagem de adoração às santas espécies Com orações e gestos que parecem querer simbolizar a ascensão do Salvador ao céu Incensas dizendo A Deus Seja exaltado por cima dos céus E que vossa glória se estenda por toda a terra Em seguida Retoma as portas santas Ostentando o cálice e a patrina e dizendo Bendito seja o nosso Deus a todo momento E leva-os para o altar da preparação Onde se fará a consumição das hostes que sobraram E a purificação dos vasos sagrados O hino sejam nossas bocas Senhor Cheias de vossos louvores Cantado pelo coro Iniciação de graças pela participação nos mistérios santos Imortais Puros e vivificantes Que o sacerdote conclui Porque sois nossa santificação e nós vos rendemos glórias Pai Ao pronunciar o nome da Santíssima Trindade Faz com o livro dos Evangelhos uma cruz em cima do altar E coloca-o sobre o antimension Como estava no começo da missa Ali ficará dia e noite Como em cima de seu trono Conforme já vimos E logo procede-se a despedida dos fiéis O sacerdote convida-os a se retirarem junto com ele do templo Vamos em paz Como fez Jesus a seus apóstolos Após a última ceia Levantai-vos Vamo-nos daqui 10 14,31 E sai do santuário Para Diante do ícone do Salvador Rezar a oração conhecida Pelo nome de oração Atrás do ambão Porque se rezava antigamente Atrás do ambão Estrado Que ficava no meio da igreja Diante da iconostase Nesta bela oração Pede-se a Deus De novo e pela última vez na liturgia A santificação e a paz Para suas igrejas Para suas igrejas e seus ministros Para os governantes O exército e todo o povo Porque somente dele procedem todos os dons e dádivas E ele abençoa os que o bendizem e os santificos que nele confiam O coro Confirmando as palavras do sacerdote Bendiz e exalta o nome do Senhor Na missa de São Basílio Enquanto o coro exalta e bendiz o nome do Senhor O sacerdote Olhando para o altar da preparação Onde agora estão os dons sagrados Reza secretamente a seguinte oração que resume Mais detalhadamente que na missa de São João Crisóstomo O que foi feito durante a ação litúrgica que chega a seu fim Ó Cristo, nosso Deus Cumprimos Na medida de nossas possibilidades O mistério de vossa economia divina Renovando o memorial de vossa paixão E contemplando em figura a vossa ressurreição Ficamos repletos de vossa vida infinita E antegozamos vossas inesgotáveis delícias Das quais vos pedimos tornar-nos a todos dignos do século que há de vir E logo da benção à assembleia Não tendo nada a apresentar como sendo nosso que nos possa merecer a salvação Voltamos nossos olhos para a paterna bondade daquele que é o único a poder salvar-nos Devido a sua misericórdia é seu amor pelos homens Recorremos também a escolhidos intercessores capazes de defender a nossa causa Ocupando o primeiro lugar a Santíssima Mãe de Deus Pela intercessão da qual obtivemos já tantas vezes a misericórdia Apresentamos a Cristo Jesus Como advogados nossos Santos da sua maior intimidade E até parentes seus pelo sangue Sua mãe Maria Seus avós Joaquim e Ana Seus apóstolos que ele chama de amigos e filhinhos O 13,33 E também o padroeiro da igreja dentro da qual ele acaba de se oferecer em sacrifício O autor da liturgia No decorrer da qual ele se tornou presente entre nós Nada é mais sintomático do lugar que ocupa a Maria na piedade bizantina Que as menções que dela se fazem no decurso da liturgia e de modo especial nos momentos mais solenes Como a anáfora e a comunhão O que levou um estudioso liturgista a dizer Parece que a igreja não pode realizar nenhum ato de seu culto sem a ele associar Maria Ou melhor Sem ele se associar a Maria Como aquela que é Por excelência A associada de Cristo Aquele por quem todo o corpo místico Em tudo o que faz Se une a seu chefe Maria Página 98 Antidóron Nas liturgias solenes O celebrante distribui aos fiéis Após a despedida O Antidóron Ou Pão Bento Dizendo Que a benção do Senhor e sua misericórdia desçam sobre vós Literalmente Antidóron Significa em lugar do dom Em substituição ao dom O dom aqui é o corpo e o sangue de nosso Senhor Este pão bento destinava-se Primitivamente Aqueles que não tinham comungado Eram partes sobrando dos pães Prósfora Que o sacerdote Na preparação do sacrifício Utilizou para deles tirar as partículas Cordeiro e pérolas Necessárias para a comunhão Cortadas em pedaços pequenos Eram bentas Depois da consagração ou antes do hino a Virgem Maria É verdadeiramente justo Com um simples sinal da cruz Tudo assistente ao sacrifício da antiga lei Assim como aos ritos pagãos Participava do holocausto A igreja primitiva permaneceu fiel a esta lei do sacrifício Mas como a recepção do cordeiro da nova lei requer disposições especiais de pureza e santidade Rapidamente chegou-se a substituição da comunhão ao corpo é Sangue de Cristo pela manducação dos pães dos quais o sacerdote tirou a matéria do sacrifício Este pão bento lembra, também, as refeições ou ceias fraternais ou de caridade Agapes Que os cristãos tomavam juntos Antes ou depois da celebração da Eucaristia Devemos comê-lo com respeito e predade e levá-los aos que Por motivo justo Não puderam estar presentes ao santo sacrifício Como os doentes e viajantes Para marcar a diferença entre a comunhão propriamente dita e a manducação deste pão bento O povo dos campos, na Síria e no Líbano, chama o antidóron o corpo de Maria Receber o antidóron é receber o corpo de Maria Esta concepção popular realça de modo tocante o papel de Maria na missa e no pensamento dos fiéis E une num mesmo sacrifício filho e mãe Ilustrando também estas palavras de Simeão de Tessalônica a respeito da prótese Nela extraz-se o cordeiro do pão para recordar que o verbo de Deus nasceu da Santíssima Virgem Maria Página 101 a 102 É costume Enquanto o sacerdote faz as abluções e tira os paramentos O leitor rizar em voz alta as orações de ação de graças para serem ouvidas pelos que participaram do sacrifício E receberam o corpo e o sangue de Cristo Em seguida, os fiéis retiram-se em paz Levando em seus corações e em seu espírito O alimento da palavra de Deus e de sua graça Como semente boa que deve germinar, crescer e manifestar-se em sua vida de cada dia Pelas boas obras, pela prática das virtudes e pelo cumprimento de seus deveres de estudo A fim de que, como disse Jesus, brilhe a sua luz diante dos homens Para que vejam suas obras boas e glorifiquem seu Pai Que está no céu 4. Glossário Anáfora Do grego Oblação Oferta Parte da liturgia na qual se faz a consagração eucarística Ananese Do grego Lembrança Memória Parte da anáfora onde se recordam os grandes mistérios da redenção Anargiro O que trabalha gratuitamente, que renuncia a qualquer remuneração Antidoron ou Evlogia Dons dados em retribuição Pedacinhos de pão distribuídos aos fiéis na saída da pele Antidora Liturgia Antífonas O típica Do grego Responsório Canto executado alternadamente por dois coros Antimension Pequena toalha com relíquias colocadas sobre o altar sobre o qual se celebra a Eucaristia Apocrisiário Representante de uma sede patriarcal Apolitikion Do grego O que conclui Tropário principal da festa que encerra o ofício das vésperas e das matinas Arcano Mistério que nos primeiros séculos rodeava a celebração eucarística e os principais mistérios da fé Canon Do grego Na liturgia latina A parte central da Eucaristia que corresponde à anáfora oriental Com Dachion Estrofe que encerra uma série de tropários Didaché Do grego Doutrina Texto cristão do primeiro século Com breve resumo da doutrina cristã Díptico Lista de pessoas das quais se faz memória durante a liturgia De Quirion e Trequion Pequenos candelabros com duas e três velas Respectivamente Que se cruzam Usados pelo bispo nas bênçãos Representam as duas naturezas de Jesus e as três pessoas da Trindade Santíssima Doxologia Do grego Louvor Pequeno hino de louvor à Trindade com o qual se conclui uma oração Equfonema Do grego Dito em alta voz Em oposição às orações que se fazem em voz baixa Equtenia Do grego O que é prolongado Convites à oração por diversas intenções Ponto e pisse cheire Imposição das mãos Epíclase Invocação do Espírito Santo sobre os dons eucarísticos Eucaristis aumenta o quiriou Agradeçamos ao Senhor Evlogia Verantidoron Glossólogo Aquele que tem o dom das línguas ou glossolalia Hino de xeruvicon Hino dos querubins Aposentuado quando as ofertas são levadas do altar da próteses ao altar principal para serem consagradas Irmós Primeiro tropário de cada ode Hora do ortros Oração da aurora O mesmo que matinas Iconostase Parede coberta de ícones que separa da nave o santuário Onde está o altar? Intinção Ação de molhar No caso O pão eucarístico no vinho consagrado Linicá Do grego Invocações Súplicas pacíficas Oração no início da liturgia Das vésperas e das matinas Começando com a expressão Em paz oremos ao Senhor Iso de kon Do grego Canto de entrada Kynonikon Canto de comunhão Liturgia dos pré-oficio das vésperas Em alguns dias da quaresma Quando não se celebra a Eucaristia Santificados Seguido da comunhão solene Com as espécies consagradas anteriormente Liturgikon O mesmo que missal Macarismo Macarismi Bem-aventuranças Anúncio litúrgico das bem-aventuranças Proclamadas por Jesus MT 5,3 a 12 Megalinarion Versículo que acompanha o Irmós e os tropários em algumas grandes festas Melquitas Cristãos orientais dos patriarcados de Alexandria Antioca e Jerusalém Foram assim chamados Durante as controvérsias monofisitas Por causa de sua ligação com o imperador bizantino Miróforas barra miróforas Aquele a que carrega perfumes Monogênes Unigênito Proquimenon Do grego O que está colocado na frente Canto antes de uma leitura bíblica Prósfora Pequeno pão Do qual se cortam pedaços para serem consagrados na liturgia Prótese Altar Pequena mesa destinada à preparação das ofertas e à consumação das sagradas espécies depois da liturgia Sinaptes Do grego Coleta Ladainha Ou série de convites à oração em diversas intenções Ultimamente está sendo usada para indicar a coleta feita na igreja Sinache Do grego Reunião ou assembleia para celebrar uma festa Teotokos Mãe de Deus Típica Verantífonas Trisagion Tríplice invocação começando com a palavra águios igual santo Tropário ou tropário Pequena composição poética da festa em seu tropário principal ou a politiquion Yonquipur Dia da expiação Festa judia de penitência Zeon Recipiente no qual se aquece a água colocada no calice antes da comunhão Essa água fervendo simboliza a fé dos fiéis Ponto 4 Bibliografia Neopite Delbi Liturgicone Ed Du Renouveau Berout S Salaville Genouac Lirruido de Geridans E a liturgia orientae Institui Française Détudes Bizantines Paris Atenes N Gogol Meditations Surya Divina Liturgie Descom Edbrouwer P Edoquimov La Prairie de Eglise do Oriente Ed Salvatore Malhose J Nasralá Maradans E a Saint Et Divina Liturgia Bizantine Noveles Editions Datines P